E bem-vindos ao novo quadro do WGB. Ah, mas acabou as lives. Achou errado. É, mais ou menos. Isso aqui é gravado, é gravação, tá? Isso aqui é vídeo novo, é conteúdo novo, é quadro novo aqui pra vocês. One Shots Wanted. Eu estou aqui com quem? Primeiramente, os que sempre estão aqui comigo, né? O Júnior Massabruto. Ih, meus parceiros, tu tá certo, aqui é o Júnior. E o Thalian. Opa, e aí, galera, beleza? Vamos ler aí o primeiro One Piece? Primeiro One Piece. É, vamos nessa, cara. E aqui como convidados eu tenho Nanax. E aí, galera, aqui é o Nanax, o time da OPEX. E hoje cá estou no podcast da WJB. Estou muito feliz por estar aqui. Espero que vocês gostem de ouvir sobre o One Piece, tanto quanto nós gostamos de falar sobre essa obra-prima. E estou aqui também com o Tião. Opa, boa noite, galera. Aqui é o Tião, né? Pra quem não me conhece, tem uma conta lá no Twitter. Mas é isso, né? Pra quem não conhece também, conheceu agora. É, vamos falar aí um pouco de One Piece. Vamos falar aí de One Piece, né? Focar aí. Eu quero falar bastante do Ryum ali, né? Que a gente tem ali na história. Mas bora lá. É isso. Perfeito. Vamos, vamos. Vamos lá. Mas, Júnior, aí a pessoa clica aqui e se pergunta. Nossa, o que é One Piece? Ó, pera. Antes de falar de One Piece, eu queria fazer uma pergunta aqui. Vocês têm a edição da Panini de Wanted? Não. Não. Não tenho, não. Gostaria. Eu gostaria muito de ter. Se Panini, podia dar pra gente, né? Podia. Aceitamos patrocínio. É, Panini. Alguém sabe quanto tá a edição da Panini de Wanted? Não, deve tá caríssimo. Tá muito caro. Ah, deve tá raro. Eu comprei na época. Então, eu tenho aqui e no... Ah, queria. Que isso. A segunda capa tem aquele comentário do autor de sempre, né? Ah, e tirou Oda, sabe? Sim. E aqui o Oda, ele dá meio que um resumo do que é o Wanted aqui, ó. Esta é uma coletânea de obras-primas. Não importa o que outras pessoas digam. É uma coletânea de obras-primas. Essas são as poucas obras-primas que herdaram o propósito das inúmeras histórias curtas que jamais viram a luz do dia. Sendo assim, chamá-las simplesmente de histórias curtas não é algo que faria jus a elas. Ah, mas o mote dessa edição é a coletânea de histórias curtas e a gente tira o Oda. Bem que seja, qualquer coisa pra mim tá bom, vai. O Oda é muito bom. Ou seja, ele tem que chamar de obra-prima, não é história curta. É, é uma surfiça. É, o... E no final, no final, sempre o Oda falando que ele teve a ideia na escola, desenhando aleatoriamente, ele criou uma história baseada em uma ideia que ele queria fazer. Quando criança, né? É, ele queria fazer um monge lutador e ele foi lá e escreveu uma história sobre um monge lutador. E assim vai. A primeira é um one shot, que é o Wanted, né? Que a gente vai falar sobre ela. Inclusive, foi escrita e desenvolvida pelo Oda quando ele tinha só 17 anos, gente. Em 1992. Sim. Cara, é muito talentoso, né? Dá pra perceber que o traço dele mudou um monte, né? Meu Deus. Bastante, até. Aham, mudou muito. E era mais parecido com o traço do Akira. Acho que não só em traço, né? Eu acho que o próprio humor dele caricato de fazer, todo gesticulado com as cabeças grandes, com aqueles olhares estranhos. Acho que isso fica mais na segunda one shot, mas na primeira já veio uma semelhança clara com o Akira ali, né? Uhum. Eu acho que esse negócio caricato mesmo, tipo, eu acho que pelo menos isso desde o começo já teve, né? Em One Piece, com o Oda, né? Porque a gente vê aqui no primeiro que tem bastante, né? Sim. Tem esses espaços de caricato. Vocês sabiam que foi com essa primeira one shot? Wanted. O que que aconteceu? Todas essas one shots foram escritas separadamente, publicadas a partir de 1992, só que todas elas foram juntas depois, lançadas um ano depois de One Piece, em 1998, pela Jump, que eles acharam interessante esse projeto. Ajuntaram todas elas e se tornaram Wanted, o encadernado, né? E essa primeira história, essa one shot, Wanted, ela ganhou um prêmio, que foi o prêmio popular Osama Tezuka. É, o Tezuka em homenagem ao autor, o consagrado, preso do Astro Boy, Dororon e afim. Aham, aham. É uma das premiações mais famosas, assim, do ramo de mangás, né? Pra vocês que entendem disso, que eu não entendo muito. É, mas ele ganhou, e tipo, é uma história, essa primeira, é uma história simples, não é tão elaborada, é muito divertida, e eu queria perguntar pra vocês aqui qual foi a parte que vocês mais gostaram. Ah, interessante. Cara, nessa primeira parte, é muito engraçado, né? Porque a gente vai, a gente começa a ler, e é igual eu falei, eu fui pegar pra me ler recentemente mesmo, tipo, essa semana, pra me pegar pra me ler os que eu não tinha lido ainda, e nossa, eu fiquei impressionado, porque realmente é uma coisa que é diferente, né, tipo, o mundo é diferente, as coisas são diferentes, e a gente, do nada parece um fantasma, né, então meio que você fica, hã, tipo, o que que tá acontecendo, né, tipo, o Oda meteu um fantasma aí. Só que, cara, é isso, né, igual, ele fez isso faz muito tempo, eu acho que, né, a ideia era diferente, e é outra, totalmente diferente, né, o mundo, né, sei lá, eu acho que a parte que, igual você perguntou, a parte que eu achei mais interessante foi aquela parte que ele entra, né, no, no, no rapaz, não, sei lá, é meio confuso, porque eu fico pensando assim, ah, porque ele não foi lá atrás do cara que tá no bar, não, ele realmente só entrou no cara e entrou, foi lá no bar gritar, né, pra eles lutarem, né, contra um, contra o outro, e é tudo muito rápido também, você, simplesmente, o cara morreu e é isso, acabou. Você aceita. Não tem outra coisa, só morrer, vem aí. Ah, ficou um shot, né, eu acho que a parte que eu mais gostei também, eu acho que foi a, a que aparece o fantasma, porque eu me surpreendi, eu achei que ia ser uma história de cowboy que não ia ser tão linear, eu acho que ia seguir um rumo de aventura comum de um cowboy de dois caras pra trás, com a arma, com a ponta lá pra cima, um, dois, três, e atira pra trás. Mas eu achei engraçado, né, as interações com o fantasma, e eu acho que o final é legal, mas acho que o setting, ver o Oda fazendo uma história de cowboy é muito interessante, e foge do nosso padrão. Interessante demais. Eu só, vou comentar também o fato de que, quando o Oda lançou um one-shot, eu não sei se é o Unted especificamente, que ganhou o prêmio Tezuca, foi aí que surgiu meio que um boato que o Oda tinha uma treta com o Cubo, porque o Cubo não gostou de ter perdido pro Oda um one-shot. Claro, esse rumor, tem que se dar uma olhada na internet, porque eu não tenho os detalhes dele aqui, mas surgiu um rumor a partir disso, né, que um ganhou o prêmio Tezuca do outro, meio que tipo aquela, meio que essa tretinha entre eles, tem isso na comunidade. Então, dei uma pesquisada aí, porque a gente tá fazendo também programa de Bleach, né. Mas enfim, o que eu mais gostei do Unted é, assim, pra não ser igual a todo mundo, porque o Fantasma, de fato, me impressionou. Apareceu o Fantasma, eu falei, pô, verdade, né, o Oda não mata ninguém, tem razão. Eu também pensei nisso, não, eu falei que é isso, Júlio. É, então, mas aí eu fui lendo e eu gostei da parte que ele admite que ele não ganharia o duelo sem usar inteligência e aí ele conseguiu fazer isso contra o cara lá, que eu já nem sei o nome mesmo. Não sei também, não me pergunte. É meio esquecível mesmo. Mas eu gostei porque, assim, não é, o protagonista não é apelão nem nada do tipo, ele tem que ganhar na inteligência, sabe, eu acho isso legal. É uma das coisas que eu gosto, por exemplo, em One Piece que tem o Usopp, né, o Usopp ganha na inteligência, gosta da mesma coisa. Uma coisa interessante é essa, né, porque você pensa que, ah, ele é super forte, não sei o que, mas é engraçado, é um humor, tipo, é aquela parte que ele entra no bar e ele vê o cão, tem uma cena atrás dele e, tipo, isso tudo é um boato, né, tipo, nem que ele tá matando todo mundo, ele, na verdade, tá se defendendo, né, as pessoas que tentam matar ele. Sim. Então eles mandam um assassino atrás dele e o coronel encontra um assassino atrás dele, não tem nem sentido isso. E o assassino ainda pior do que ele, então por que o coronel pediu pra ele atrás? Então, sei lá, você morre de rir, porque, sei lá, só vai indo mesmo. É, até a cena de morte o outro faz piada, né? É, cara. Aham, aham, verdade. Cara, e uma semelhança pra mim, eu não sei, eu posso ser coisa da minha, mas ele me lembra muito aquele burrito de Yu Yu Hakusho, esse protagonista. Pra mim, ele lembra muito, principalmente nessa cena final que ele tá com o óculos. E o Suki Cris, lembrou, Tion? Uhum. Ah, esse aqui. É o nome dele, eu não tinha pra falar aqui, é o Gil Buster. Gil Buster. É o Gil Buster. Aí tem o Ijo, que é o cara que tenta matar ele e vira o espírito. E tem o Sino Fonets, que é o cara que foi contratado pela polícia pra assassinar ele e tudo mais. Sim, sim. Grande Gil. Assim, grande Gil. Grande Gil. É, como eu tava falando, eu achei também essa história muito engraçada. Dá pra ver que ela vai muito pro lado cômico também, que o Oda também puxa em One Piece, né? Ele sempre teve esse tipo de comédia, assim. Um humor despreocupado. E como... Eu acho que foi o Júnior que falou. E não lembro, gente. Mas teve alguém que falou sobre o Sup? Ah, foi o Talia. Ah, foi eu, foi eu. Foi o Talia, então. Talia falou sobre o Sup. O protagonista, o Gil Bassa, ele me lembra muito uma mistura de personalidade do Luffy com o Sup. Em relação ao Luffy, eu acho que é mais, tipo, a confiança. Porque, querendo ou não, ele tem uma confiança nas habilidades dele. O modo de falar, assim, mais despojado. E o Tanto é justamente pra essa coisa de... Ele não quer causar a confusão, assim, explicitamente. Mas ele tem essa façanha com truques. Então ele também bate de frente, sabe? Gostei muito. É, não sei se sou eu, mas eu fui tentando catar referências que o Oda pode ter reaproveitado em One Piece. E eu achei alguma, a própria Naná que falou agora do Sup com o Luffy. Eu queria saber se vocês trataram alguma desse tipo. Ah, eu acho que, igual eu falei naquela hora, eu acho que, igual todo mundo falou na real, que, acho que o humor, né? Eu acho que, tipo, é uma coisa que realmente a gente consegue ver que... Principalmente o começo de One Piece. Que, realmente, parece muito, né? Eu acho que em relação ao humor, até o pessoal ali ao redor, todo mundo vendo aquilo, sabe? Meio que lembra muito pra mim o começo de One Piece. Quando todo mundo fica, ah, o quê? Meu Deus, como assim? Não acredita, né? Porque quando o Luffy, ele é de borracha e tudo mais, todo mundo fica olhando, sabe? Igual quando ele aparece, ele atira no outro. Acho que essas coisas, assim. Acho que, mais em relação ao personagem, eu acho que é igual a Naná que falou. A personalidade dele, né? Lembra muito, um pouco, o Luffy, pelo jeito dele. E o Sup, mais pelo, né? Que é meio que medroso, né? Ele, mais preocupado, que eu posso sentar atrás dele lá, não sei o quê. E, na real, que depois ele vai lá e consegue derrotar ele. Mas é isso. Ah, sim. Júnior, você que, tipo assim, não leu One Piece e teve essa primeira impressão com o Oda, como foi? Justamente com o Oda. É, eu queria falar que esses dois capítulos, dá pra ver muito de Akira Toriyama neles, cara. Dá. Especificamente, é que eu não li Dragon Ball, então não sei. Mas, tipo, especificamente Doctor Slam. Pô, tipo, Doctor Slam, normalmente, é um monte de piada. Tipo, sempre tem essa estrutura de alguma coisa complicada acontecendo no meio. De algo, parecendo sempre que, ah, vai dar certo o coisa tal. Vai dar... Só que nunca dá. Outra coisa que eu ouvi também é que, tipo... Não, a primeira coisa que eu olhei e pensei... Ah, Akira Toriyama foi na primeira... Primeira não, mas, tipo, na página grande de Wanted, que tem o cartaz Wanted, né? Purado, que o cara tá fazendo aquela... Tá mostrando a língua. Ah, sim. E, tipo, acho que, sei lá, o Akira Toriyama deve ter usado, sei lá, em uma cinquenta vezes esse mesmo rosto e em todo Doctor Slam, cara. E o Dragon Ball Clássico ainda usa isso na muma. Eu lembro disso. O Oda mesmo já disse, né, que ele se inspira muito no Toriyama pra fazer as coisas. Claro, claro. Muito fã do Toriyama. Tem duas coisas também que são correlacionadas de Wanted e One Piece. Que eu acho que é a fonte e o layout, assim, do título de Wanted. Eles, com certeza, o Oda baseou isso pra criar a fonte e o layout original, assim, do título de One Piece. E também tem uma curiosidade que esse carinha aqui, o iJoey, ele tem o cartaz de procurado dele, né, e que foi introduzido no mundo de One Piece, que a gente consegue ver o cartaz de procurado do iJoey tanto no, acho que, no navio do Full Body, bem no início de One Piece, que ele tá lá reclamando numa sala dele, assim, aí a gente vê um monte de cartaz de procurado, a gente vê do Arlong, do Bug e tal. Aí o iJoey tá lá e a recompensa, acho que são de dois milhões de berries só, enfim. E também tem uma parte que o cartaz de procurado do iJoey também aparece no filme 9, no episódio do Chopper. Eu não lembro o título, mas aparece. É muito legal quando eles fazem esse resgate, assim, das histórias anteriores do Oda em One Piece, acho muito legal. Sim, e coloca pelo meio, muito duro. É mesmo, acho que o próprio Chopper Mon foi uma história criada muito antes pelo Oda, se não me engano, né? Parece bastante. Teve algo de tipo, meio que uma inspiração do tipo, eu li isso em algum lugar que o Anta e de Chopper Mon foram as primeiras histórias dele, mas tem que pesquisar melhor sobre isso. Mas tem o fillerzinho do Chopper Mon no anime, recomendo que vocês vejam, é bem legal. Certo. É depois de, inclusive, o Chopper Mon no anime, ele nem eslobe ainda, quando tava aquele desfilerzão do trem, sabe? Sim, sim. Continuando o Anta e só pra terminar o negócio, né, nessa edição, pelo que eu vi também nos canos inglês, tem que é tipo, no final tem um textozinho do Oda dizendo, ah, eu fiz essa história com sei lá o que, de sei lá o que. Ele tava falando que o Anta e ele tinha, ele falou que tinha três dias pra entregar o manuscrito do Anta e disse, aí ele pensou, pô, vai dar de boa, vai dar de boa. É o que aconteceu, ele foi atropelado no meio, cara. Coitado. Teve que terminar correndo, cara, impressionante. Tadinho. Não, mas terminou e ainda levou o prêmio, né? Olha só. É, pra ver. Mas o cara foi milagre. Fale fogo, é imparável. Tava com o nariz quebrado ainda. Verdade, aí ele ainda fala que teve que coisa arrumar lá que tava quebrado. E uma coisa, o que eu quero adicionar também é, é uma reclamação, tipo, é de graça essa reclamação, mas tipo, é uma reclamação pra Panini, e eu vou chutar que tem outras editoras ao redor do mundo que fazem isso também, que tipo, o logo de One Piece e o de Wanted, tá escrito em letras romanas, né, Wanted, e em cima tem o katakana pro povo japonês ler. Só que, só que o que a Panini faz? Ela bota o Wanted, normal, né, One Piece normal, em cima, em vez de, sei lá, tirar ou qualquer coisa assim, escreve o Wanted de novo. Tem dois Wanted no próprio título, tá ligado? Ai, mas eu não lembrava disso. Nossa, obrigado por nada, né? Acho que o Wanted fica por isso, né, essa história. Agora vamos pro segundo, que, ó, vocês querem que o título em inglês é God's Gift for the Future? Ó, acertei. O título. E, pra ser sincero, já jogando meio aqui na lata, eu achei isso mais interessante que o primeiro. Eu também. Acho que a proposta, a proposta é muito algo que o One Piece não faria, sabe? Sim. E a One Piece, é tipo, é pra quem teve o Joe de parte 3, é Oengo Boengo. É praticamente isso. O O копidor, sabe? Ele, exatamente isso. A politica. É muito bom, cara. Mas essa golpe aqui é muito engraçada, gente. É muito mesmo. Ele, que é tipo, é muito, eu fico, meu Deus. É porque quando eu peguei, quando eu peguei, alguém tinha me falado que, tipo, era o lance do Ryuma, né? Era dentro do mundo de Onfis, ele era real no mundo de Onfis, então na minha cabeça todas as histórias também eram, né? Então quando eu fui pegar pra ler e eu peguei a segunda, eu fiquei mano, como assim, né? Tipo, a primeira ainda dá pra engolir assim, tá lá. Agora a segunda era só aleatória, a segunda só não dava mesmo, hein? Quando eu não conheci o Unted, eu fui dar uma olhada nesse segundo capítulo, eu achava que era uma sequência do outro anos depois. Tipo, no mundo real, sabe? Mas é porque eu lembro, guri. E o melhor de tudo é que eu acho que esse capítulo tem mais cara do Oda porque é muito cara dele, cara, pensa em um deus pensa em um deus foda, né? Com aparência foda e tal. Mas não, ele pegou basicamente o deus de um sábado qualquer lá e enfiou na história. Foi exatamente isso. Sendo um modo explicente, basicamente o deus tem tipo um Death Note da vida. Sim, nossa. Sim. Aquele negócio dele, em vez de em vez dele que ele errou o nome do Bran, né? Em vez de botar Bran, ele botou o nome do grande departamento lá e botou, acho, Bran. Ah, ele não podia pagar porque ele perdeu. Ele perdeu assim. Ele perdeu a borracha tipo, gente, que deus é esse? Pelo amor de Deus. Isso é muito bom, cara. Melhor ele ir lá falar o problema pra ele, né? Falar, olha, é o seguinte, vai cair um meteoro aqui, a pessoa você vai ter que tirar, hein? É, você que vai perder. Mas o protagonista, o Bran, ele também é muito legal. Porque o que que acontece? Você começa a história lá dele falando que tem que melhorar, que ele vai ocupar e tal. E você realmente tipo, você passa ali por um certo desenvolvimento de personagens que você acha que isso vai acontecer. Aí chega no final. É, ele pega a carteira do cara. Não, e eu achava que era o cara que tinha roubado ele, não ele roubado o cara. Aí eu falei, o quê? Ele roubou o cara. Uma coisa que eu achei legal no segundo One Shot foi a sequência do hospital que tem que resgatar a criança, porque toda aquela parte, a coordenização são, os quadros são muito fluidos. É muito fácil de você entender o que tá acontecendo, porque tudo clinha, o fundo, tudo branquinho certinho. E também o modo que ele distribui os quadros é muito é muito único, eu acho muito interessante. Então pra mim, eu acho que foi, foi, acho que fluiu melhor a leitura nesse do que no outro. Além da proposta mais simples, eu acho que a ideia, eu achei bem interessante. O que que eu achei mais engraçado? Eu achei mais engraçado que a gente vai lendo mangá e a gente vai pensando, nossa, interessante nessa ideia do Oda, deve ter vindo uma, deve ser de uma ideia escondida que ele tinha a respeito de um caderno místico, sei lá, né? Aí o cara no final fala não, é porque eu desenhei esse mangá porque eu tava afim de desenhar uma demolição de edifício. Ele vai fazer algo legal, é isso. Isso é muito fácil. Não, e aqui a gente também vê muita coisa caricata, né? Tipo, essa expressão, né? Tipo, ele desesperado porque pisou no cocô do gato e ele caindo, então sendo mordido. E você vê que... E aí também tem muito disso, né? É uma coisa que, sei lá, eu acho que One Piece, pra mim, bebeu muito disso no final, né? Tipo, principalmente o começo de One Piece. Hoje em dia ainda são caricatos, são, mas no começo eles eram bem mais, né? Aqueles braços, pelas orelhas. É, sim, sim. E qual Mugiwara lembra vocês do Bran, gente? O protagonista? Hum, boa. Cara, eu diria que é um Sandy bem mais malandro, sabe? Não sei. É, o Sandy. Eu não sei se vocês já viram mas o design inicial do Sandy, primeiros designs do Sandy, é muito parecido com o Bran. Ah, vive! É verdade, verdade. Ah, verdade. Olhando assim, realmente... É o pistoleiro, né? É, o pistoleiro. Quando ele era pistoleiro, no caso, o Sandy. Exato. Parece mesmo, demais. De relança, eu falaria que ele é praticamente uma réplica da Nami, com esse negócio de roubo. Verdade, verdade, verdade. Nossa, eles ficaram muito parecidos, principalmente nesse final aí. Muito parecidos. Vou botar um parêntese aqui pra falar que dá pra ver bem a criatividade do Oda, porque de uma coisa simples, ele vai desenhar um negócio todo elaborado, elaborado ácido, mas vai desenhar um negócio elaborado e ele já cria uma história por cima disso e joga a criatividade dele longe. Tanto que ele faz isso em One Piece, né? O cara da ilha é um negócio completamente bizarro. Mesma coisa que o One Piece. É muito incrivelmente. É igual eu tava falando, né? A gente começa com a história de um cara que era batidor de carteira e do nada, tipo, Deus se revolta com um cara que bateu de carteira, né? Beleza, é isso. E fala que ele não tem jeito e vai matar ele. Eu fui de Deus. A gente tinha conversado, beleza. Aí depois ele vai lá, chega pro cara, fala pro cara que nada vai dar certo, que ele tem que assalvar o pessoal e ele fala que a culpa é dele. Sei lá, você tem uma discussão. O que eu acho interessante é no final em si, né? Que a ideia é que ele tem. Eu acho a ideia dele, tipo, porque eu não imagino, nossa, como é que ele vai tirar esse pessoal daí de dentro, né? Ele vai lá e finge que ele tem uma arma. Eu nem sei de onde ele tirou aquela arma, vocês lembram? Tá muito bom. Ele roubou de um guarda, um caminho. Não lembro disso. E ele vai lá, desse jeito ele consegue fazer todo mundo sair, né? E eu acho que o que deixa bem legal também é no final mostrar ele em si, né? Que ele não era uma pessoa ruim. E depois ele foi lá salvar o guri, né? Porque nem a mãe dele... Não, eu acho bizarro isso. Porque eles colocam claramente que a mãe do guri era muito desgraçada, tipo, não tava nem entre o menino. Ela calma, falando, nossa, esqueci meu filho lá dentro. E mandando o guarda, falando, por que você não foi lá? E ela, tipo... Ela não foi, ela não vai lá, não. Ela é a mãe, tá ligado? Aí, no final, ele salva ele e eu acho que o final que é o mais aleatório, que ele rouba, né? Ele rouba o Deus, né? Que a gente vê que... Eu não tinha entendido muito bem o que tinha acontecido ali no final. Eu achava que era Deus que tinha escrito, né? Mas, na real, que ele roubou e tinha escrito, né? E pra ter acontecido o que aconteceu no final. Nem o Batman tem tanto preparo. É, o Oda desenhou o Jango ali no final, né? Não sei se vocês viram. Ah, o Jango, sim. Eu percebi. Eu nem vi. Eu nem vi isso. Cadê? Eu sei que tem uma coisa muito interessante também sobre... Qual é o nome dessa história em inglês? É... God's Gift of the Future. Achei muito chique. Mas eu sei que na... Deixa eu ver aqui. Acho que foi na página 8. Enfim, ele tá naquela cena que ele tá lendo o Caderno do Deus que tava cheio de previsão e tal. E Deus tinha escrito que ia... Um OVNI ele ia aparecer e cair na Terra. Sim, lembro. Vocês lembram dessa parte? Ah, lembro, lembro. Então... Aí, o que que acontece? Esse OVNI tem uma história porque dentro do OVNI estavam dois alienígenas que são personagens extras do Oda. Sabe? Que nem o Pandaman, o Tomatugang, o Miyamoto. Então, esses são dois personagens extras que são o Domo e o Nê. O nome dele é Nê e Domo. Super estranho, mas enfim. E eles aparecem lá no final dessa one shot que é quando o chefe do departamento ele tá apontando assim pro Bran falando que ele é mentiroso e tal. Eles aparecem assim no cantinho do braço dele. E o Oda, ele revelou a identidade desses personagens acho que no SBS volume 31. E eles também fizeram pressões surpresas assim, em One Piece aleatoria, tipo no volume... na capa do volume 52. Que nem o Pandaman mesmo, sabe? Aí, é isso aí. são Monster Eggs. Entendi. Não, é isso que eu falava. É sempre ele vai metendo, né? Assim, na história com o tempo. Eu acho muito da hora isso. Foi um negócio mó breve o OVNI, né? E eu nem sabia que tinha essa importância toda. Eu também não. Eu também sabia. Inclusive, acho que foi uma parte que eu mais rio no capítulo porque, cara, do nada o OVNI aparece. O OVNI colide. Do nada. Não, eu também. Eu fiquei... Na minha cabeça eu fiquei assim, gente, tipo... O cometa é beleza, mas o OVNI, né? Tipo, é isso. E não tinha forma melhor de matar uma pessoa, né? Claro. Botar um meteorito na casa do cara. Pô, velho. Deus tava com raiva dele. Bizarro. É uma galhão. Esse time todo, né? Eu diria até... Eu diria até que desses aí acho que é o que eu mais me diverti. Desses aí. Sim. Porque eu acho que a proposta é simples e tudo caminha pra um divertimento completo na... É, se for... Aham, em relação a diversão, tipo, eu achei engraçado realmente, eu acho que isso foi o mais, sabe? Tipo, não... É, porque é muito engraçado. Você vai caminhando ali, vai uma coisa impressionando atrás da outra e você fica... O próprio Oda chamou essa história de uma obra-prima, né? Que ele desenhou quando era novo. É, todas... Ele disse pra falar. Eu queria acrescentar que, tipo, como eu falei antes, eu disse que parece com o Dr. Slump. Eu acho que esse capítulo parece mais porque, tipo, eu vejo nesse cara, tipo, eu vejo ele como se fosse o Sam Bay de Dr. Slump mesmo. Porque, tipo, o Sam Bay e o próprio Dr. Slump, né? Ele é um cara que, tipo, ele não é uma boa pessoa. Tu vai ler, tu não... O cara é um tarado, basicamente. Só que tu acompanha a história dele e tu aceita como ele é, tá ligado? É esse cara também, o protagonista dessa história e não é uma boa pessoa. Só que ainda tem algumas coisas de uma boa pessoa porque ele precisa pra gente cagar porque tá acontecendo e fugir. É, é. Ele vai lá e salva ele. Não, e ele salva o garotinho também, né? Se você parar pra pensar que era pra tirar o pessoal lá de dentro. Eu não acredito que, tipo, todo mundo... Eu não precisava ele lá salvar o garotinho. Ele salva porque, realmente, né? Ele não quer deixar o menino lá dentro. Claro. Sim, além do protagonista ser um pouco temperamental mesmo porque, puta, ele fica gritando com todo mundo, quer convencer todo mundo, obriga as pessoas. E mostra também no final que, tipo, que nem o próprio Sam Bay de Dr. Zan porque, mesmo que ele faça uma coisa boa, ele ainda não é uma boa pessoa. Ele vai, tipo, vou fazer um projeto pra salvar o mundo. O cara, no final, ele só quer se casar com tal mulher e foda-se, entende? Muda a convicção dele. Ele é oportunista. É. Mais um comentário, então? Podemos ir pro nosso terceiro manchote? Ah, só quero falar. Ah, falei. A Panini botou o nome desse one shot de O Inevitável Presente de Deus. O Inevitável? Aqui, tipo, God's Gift in the Future, então, tipo assim, seria o presente de Deus pro futuro. Mas acho que Inevitável é legal. É legal, eu acho que cabe. Porque aí, também, o oposto. É. E o próximo, a Panini botou como A Noite do Demônio. Ah, sim. Aqui no volume que eu li em inglês, aqui tava Ikiyako. É, Ikiyako. É, a gente tem apresentado ao Zoro, né? É. Não, o Zoro Monge. Zoro no mundo do Demon Slayer. Gente, eu, tipo assim, eu sei que essa, essa história, ela foi bem diferente dos anteriores, né? A gente já vê uma história mais densa. Demais, né? Mais séria. É. Um desenvolvimento, assim, de personalidade, de personagem, né? Uma presença de convicção, coragem, horror. É, mas é emocionante essas coisas, né? É. Só que eu achei meio chatinho. Gostei muito. Essa foi a que eu menos gostei também. É, também. Assim, eu acho que é legal com personalidade e o Monge, né? E um pouquinho da história dele, tipo, eu gosto como o Oda desenha um cenário. Eu gosto como ele cria aquela movimentação da vila, do sol, da lua, do tempo, assim, dá pra perceber as sombras. Não, não. É, mas eu acho que pra mim o melhor desse one shot fica mais em estética e no... Sim. E no Zoro fake, aí, por enquanto, sabe? Mas de resto, eu acho meio... Né? Eu gosto, eu gosto sinceramente da parte do... Acho que é o final, não lembro agora. E tem aquele lance do... De, na verdade, eu meio que eu acho que lembro um pouco, né? Quando o Oda junta as coisas em One Piece, né? Tipo, que o cara, na verdade, também... O mesmo cara era o amigo, né? Era o mestre. Sim. E também amigo do outro cara. Então, tá que isso, né? Uau, que inédito, né? Uau, a pessoa tão juntando aí o parentesco de alguém. Mas você vê aí que já tem uma ligação, né? Desde o começo ali, a relação... É porque em One Piece tem muito isso, né? Um personagem vai lá, conhece outro, e na verdade, esse outro é aquilo do outro que você já conheceu antes e assim vai, caminhando. Sim. Já é. Verdade. Mas eu, sei lá, eu não achei ruim, assim, vou ter bem sincero com vocês. Eu acho que esse foi o quarto melhor para falar o último. No final do... No final, ele foi mais de um ranking, né? Todo mundo, não acabou assim. Aham, verdade. Vai ficar legal. Fazer assim, a gente faz. Mas, sei lá, eu acho que é também meio engraçado, né? O começo dele, quando ele vai chegando lá e todo mundo acha que ele é... Eu mesmo achava que ele, tipo, já era, tipo, muito forte, né? Quando ele aparece ali no começo e tudo mais. E, se eu não me engano, no começo fala que ele é exterminador de demônios ou não, não lembro. Mas eu acho que... É. Em um lugar, em um local, existia um monge que exterminava demônios. Eu acho que alguma coisa assim. Aham. E depois não era assim, né? Na verdade, ele só tava... Ele tava só procurando o mestre dele. Eu não lembro de cabeça, mas eu acho que é isso, né? Sim. E no caminho, ele dava de cara com isso. O mestre dele tava desaparecido. É. E todo mundo ficava torcendo. E é engraçado, logo no começo, né? Que ele quer se livrar e todo mundo aparece, né? Pra fazer logo o que ele pediu pra fazer o que aconteceu com ele, aconteceu. Então, é sobre esse desenvolvimento de personagem que a gente tem, essa história, né? Que é profundo, assim. Porque o Guku, que é o protagonista, ele começa aquele jeito vou fazer porque estão pedindo, porque eu não quero fazer. Ele é medroso, é covarde, quer fugir. Aham. Só que aí no final, quando ele descobre lá que ele, o demônio Caminibau tinha comido, o mestre dele, enfim, feito aquelas coisas horríveis, ele já toma força, toma coragem, ele termina um personagem totalmente diferente, né? Então a gente já vê uma progressão na narrativa. Ele melhorou muito. Aham. Não, com certeza. Mas eu fiquei em dúvida. Quando é que tinha saído esse zone shot? Porque o que ele tava falando ali é muito bonito os quadros. Eu não sei se quando é que o Oda fez isso. O Oda fez esses zone shot antes? Não. Eu digo em si os desenhos, né? Eu acho muito bonito pra, sei lá, ser algo que ele fez quando ele tava no colégio, né? Porque aquele anterior lá, ele fala que ele fez enquanto ele tava na aula, dirigindo. Então eu fico pensando se isso ele já tinha feito nesse tempo ou depois. Porque é muito bonito. Você vê, tem até a cena aqui do lobo no luar, tipo, é uma coisa que você não espera no começo de alguém que tá trabalhando assim, sabe? Que tem toda uma temática pra mostrar que tá à noite, né? E a lua cheia, que pra ficar com medo e ele, o foco... Então é muito bonito. Eu realmente gostei disso, né? Dessa parte. Como ele tinha falado ali no começo. O que eu mais gostei desse mangá foi o estilo dele. Eu achei muito estiloso. Acho que foi um dos que eu mais achei estilosos, apesar de não ter gostado tanto da história, pelo que eu menos gostei. E deu pra ver muito do Oda aí, porque quando o demônio, ele na verdade não era um demônio, ele era todo estiloso, era todo, sabe? Bem desenhadinho a máscara dele e tal. E aí, na verdade, o Oda adora fazer isso, né? Quando o personagem parece ser muito estiloso e tal e parece mal demais, ele geralmente não é. Porém, agora a gente tem o demônio canibal sendo apresentado e ele é tipo o padrão de personagem do Oda, né? Personagem perigoso, mas que tem uma aparência muito estranha. Aham, demais. Porque é bizarra que você não fica com medo. Tipo assim, você fica com medo. Não, e aparece uma coruja ali. Aparece uma coruja ali também. Não sei se vocês viram. Sentir medo. Isso. Tem um medinho. Ou na coruja, cara. Mas aparece uma coruja com má cara, tipo... Então você vê que é coisa que o Oda realmente faz, né? É. Ele bota um bicho bizarro e é isso. Não, eu digo que parece que ele usa uma dentadura, o demônio. Tipo, é uma coisa muito ameaçada. É uma coisa. Não, e igual ele falou, agora que eu parei para olhar aqui é realmente, cara. É como se o outro fosse... O outro fosse... Esse fosse a máscara e o outro fosse o demônio. E não, é o contrário, sabe? É muito engraçado isso. É o contrário. Eu ia falar que o Oda, ele também caprichou muito nas lutas desse one shot. É, é verdade. É. A minha coisa realmente que tem que elogiar é as coreografias que, mesmo não sendo tão fã de como está agora no ano, as coreografias dele, eu acho que nesse one shot me surpreendeu bastante. O modo que ele quadrinizou, eu acho que o estilo da ação, o impacto, isso. Perfeito. Eu acho que isso marcou para mim bastante o mangá fora estético, né? Os cenários, as árvores, o clima e tal, a atmosfera mesmo do mangá. Uhum. Tem uma parte que o demônio segura o cara pela cabeça e a mão, para mim, é idêntica à mão do começo de One Piece. Não sei se eu posso estar mais dessa mão assim, sei lá, é uma mão engraçada no começo de One Piece que os personagens têm. Uhum. Eu não sei se... É igual eu estou falando, não sei se ele desenhou isso depois, porque eu não sei se ele fez o one shot antes ou só a história que ele fez antes, entendeu? É isso que eu tenho muita ideia. O quê? Se ele fez só a história antes ou ele também tinha já desenhado antes isso? Ele tinha desenhado já. Ah, então é incrível, cara. Que isso? Sim. Sim, sim. É incrível. Por Deus, eu estou tão... Não, e eles... Eu vou falar, os personagens são bonitos, eu acho realmente. Tipo, o cara que é espadachinha é bonito, o monge lá é bonito, já é mais... Eles já são mais, assim, detalhados, sabe? Sim. Eu acho que os dois primeiros se parecem muito. Tipo assim, não que ele é feio, mas pra mim ele parece muito da segunda história, o primeiro. Por mais que mude o cabelo, assim, eu acho que nesse eles já são um pouquinho mais diferentes. Esse cara de óculos me lembra muito o Koza, quando aparecia em Alabasta, os primeiros designs do Koza. Não sei se vocês lembram. Verdade. Com óculos e tal, bem estiloso, mas ainda com aquele traço antigo do Oda, né? Verdade. Aí depois o Oda foi mudando, adaptando com o tempo, dá pra ver... Não, é, mudou, mudou. Muda bastante com o tempo. E uma coisa que a gente tem que elogiar no Oda, gente, são os desfechos dele. Porque por mais que a história seja simplesinha, às vezes você não gostou muito, ele coloca umas frases de efeito no final. Sim! Nossa, sobe uns arrepios. Essa daqui eu achei linda. Nossa! Essa daqui, deixa eu ver qual foi a frase, ó. Que ele falou que as pessoas começaram a descrever... As pessoas que eram salvos pelo Guku, que era o protagonista dessa história, começaram a descrever ele como... Assim, ó. Ele tinha uma cicatriz na testa e andava com uma espada, mesmo sendo um monge. Tem toda uma contradição aí, uma especificação de personagem, que, pelo valor dele construído na One Shot, fica perfeito. Aí depois de você ler tudo... Nossa, tem demais. Sempre tem uma lição, todo mangá tem, né? O que eu mais me arrepio foi do próximo ali, do Ryuma, o desfecho. Mas eu vou falar depois, livro. Sim, a gente chega lá. Inclusive, eu gosto muito do último quadro, que é só o sol raiando e as silhuetas dele e os raios de sol pra frente. É muito foda, cara. É muito bonito, né? É muito bonito. É um sermão tão lindo. Posso afirmar com tranquilidade que o pior One Shot do outro é melhor do que um monte de mangá cancelado que a gente já fez na WJB. É verdade. Concordo. E uma coisa rara, né? Não sei se isso aconteceu, né? Porque a gente... Em uma pista é meio complicado. Mas morreu, né? O demônio aí. É, aparentemente morreu. Você vê que ele foi cortado no meio. Ele foi aparentemente, né? Foi cortado. Uma coisa que é impressionante. É porque a história não continua, né? É, mas eu... Eu já digo que é impressionante. Porque isso eu não lembro de ninguém que a partida no meio tem, né? Partido mesmo. Porque já tem buraco, né? Agora o partido... Ah, tem o bug, né? Ah, sim. Se o dragão artificial de Pug Rasa de Pug Pug Pai perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça, verdade. Porque lá perde muito o braço. Mas agora a partida inteira, agora o braço... Nem braço, às vezes, né? Vídeo Lau lá em... Vídeo Lau lá em... Vídeo Lau. Vídeo Lau. Vídeo Lau, né? Júnior? Não, é que eu tava vendo outra coisa. Eu tava tentando ver pra quem o Oda trabalhava nessa época. Essa época... Acho que ele diz aqui. Acho que, tipo assim, eu gosto que na metade final ele justamente falou o que a gente acabou de falar aqui, né? Que é... Ele ama desenhar cenário. Ele gosta de mostrar e criar a atmosfera do dia ou da noite, entende? Então, acho que... Isso é poderoso desse one shot. Pra mim, acho que é muito mais bonito. Isso vai. Quer dizer, porque tem umas armas down. Aham, mais trabalhado. E no final desse one shot o Oda também faz uma brincadeira com os nomes que ele já escolheu. Aham. Porque se vocês estão acostumados a ler o hack da observação, o hack do rei da WAPEX, já fazendo propaganda, agora é o hack das rainhas. A grande rainha. É muito bom. Criar um crossover do Arthur com o hack das rainhas. Isso é interessante. Nome. Sim. Mas aqui, ó. Ele já começa a brincar com os nomes e a gente sabe que o One Piece se a gente começa a desvendar os nomes das pessoas a gente começa a ter uma ideia sobre teorias. Sim. Então, aqui ele já faz isso nesse mangá do Monge, né? Ele explica no final são vários nomes. Verdade. Verdade. Isso é interessante de notar. Você vê que as teorias têm sentido, né? Até aqui, né? Tipo, o nome dos personagens eram derivados de coisas, né? Ele fala que cada coisa significava para os nomes. Sim, sim. Verdade. Agora que você falou, interessante demais isso. Bom, é... Fazer algum comentário. Não, eu queria falar que deu pra ver que desde cedo o cara sabe fazer luta, né? É, sim. Você já mencionou isso. E que... Não, eu gosto também da ideia do... Dessa ser uma história de superação, né? E ainda botar, tipo... Em vez de mostrar, tipo... Ai, botar um time skip mostrando que ele é foda. Não, botar só uma... Eu não lembro o nome disso. Ai, cara... Esses textos quadrados... Deve ter um nome, só que eu esqueci. Que diz, tipo... Meu, o que? Diz, sei lá, um recordatório. Não sei. Qualquer coisa. Ah, sim. Entendi o que você quis dizer. Entendi. Ali no finalzinho, né? É, dizendo assim, pô, ele virou uma lenda. As pessoas viam. Tem um monge que segurava uma espada por aí. Ele era... E era um cara inacreditavelmente foda. É, ele não mostra. Ele fala. Aham, né? É o Don't Show. É. E isso acontece enquanto a cena dele é despedida, né? Então, tipo, é legal. Porque você vê que aquelas falas são do futuro, mas ali naquele momento da imagem é ele se despedindo do rapaz lá da... Um arco de ombro que teve muito isso no mangá foi Skype. Nossa, Skype. E eram casos um mais lento que o outro. Nossa. Nossa, é verdade. Skype é muito bonito, cara. Que isso. Nossa, aquele final. Ai, perfeito. Nossa, Skype é muito bonito. Eu acho bonito também. Acho que ele é do Estritão. Acho que os dois eu acho bonito. Também. Semática. A estilização. Mas enfim, podemos ir para o nosso quarto one shot? A melhor podemos. Não, pera. Eu queria falar um negócio antes, pera. É que nesse próximo one shot aí o Oda fala que ele fez ele quando tinha saído do trabalho com o cara lá e entrou no trabalho pra outra pessoa. Eu vou chutar que esse A Noite do Demônio o Oda tava trabalhando com esse cara. O que eu tô me referindo? É o cara chamado Shinobu Kaitani que, pra quem não sabe agora que eu vi isso, é muito louco o Oda ter trabalhado com esse cara que é o mesmo cara de One Out e Liar Game, cara. Sim, os mangás estão bem conceituados, né? Caralho, o cara trabalhou com gente foda desde o início já. Sim, e depois até com o cara do Kenshin, né? É. Como assistente. Mas enfim, Monsters, né? Monsters. Melhor história de One. Monsters. É isso, é isso. O One Shot. E é teoricamente canônico. É, sim. Eu queria rapidamente dizer que, tipo assim, eu gosto como ele mistura elementos fantasiosos, né? Que é o dragão, cowboy e história de samurai numa só e fica muito bom. E fica muito bom. Sim. É muito engraçado. Sim, nossa. Nossa, a história do Ryumaki é fantástica. E eu me apaixonei, assim, sinceramente, pelo Ryumaki. Ele é um personagem extraordinário. Pelo menos aqui, né? Que foi apresentado ele é um personagem extraordinário. E sim, foi o que vocês falaram. Tipo, esse... Essa one shot, ela meio que torna o grande samurai de Wan, no Ryumaki, praticamente o primeiro personagem de One Piece canônico. Considerando a linha do tempo que o... Eu acho incrível. Porque é uma coisa que você fica sem acreditar, né? Tipo, é porque eu fui ler e eu falei, não, deve ter muito furo. Furo assim, né, gente? Porque é uma coisa que ele tinha feito faz muito tempo e ele encaixou, é... Vamos dizer, recentemente na obra. Assim como o canônico e alguém que... Por mais que o Ryumaki já existisse lá desde Panky... Panky Arrasa não, Trilebar. Trilebar, aqui, né? Mas, mesmo assim, agora que a gente tem certeza até a história do dragão... Não lembro se aquela história do dragão é desde Trilebar. Eu não lembro se foi falado em One Piece ou em Trilebar. Mas... Você vê que realmente é aqui. E eu acho que o que deixa mais claro é quando o anime mostra o mesmo quadro que tem nesse... Nesse one shot. Que é aquele quadro do Ryuma cortando a cabeça do dragão. E, tipo, aquilo tem em One, né? Aparece no anime. Então você sabe que é realmente ele. E é isso. Sim. Ainda tem uma coisa que eu fico em dúvida porque no anime, né, eles falam que... Eu até comentei isso hoje que no anime eles falam que aquele acontecimento foi na Capsula das Flores. E a gente sabe que não foi, né? Se a gente olhar aqui no one shot e se comparar realmente. Eu... Meu amigo até tava conversando comigo mas eu acho muito difícil. Eu acho que... Não sei. Eu até falei assim, ah, pode ter mais de um dragão? Pode, né? Pode ser que aquele matou um e na Capsula das Flores ele matou outro. Mas também pode ser que, sei lá, seja um... Esse lugar era o One só que antigamente. Mas, sei lá, eu acho muito difícil. Eu acho que... Ou então ele só conectou duas histórias mesmo e é isso. É que eu ia te falar uma informação... Eu não sei... Eu não vou te distor tanto assim. É que o Oda falou que ele criou essa história dizendo assim, ó... A trama desse mangá nasceu da minha vontade de querer desenhar uma página dupla de um dragão sendo cortado. E diga-se de passagem, é a melhor página do Oda. Meu Deus do céu. É muito incrível. Então, é essa cena que tem no anime. Então, tipo, é muito bonito, cara. Você fica... Meu Deus! Não, e aquela cena do começo que acho que é a capa. É muito louco aquela cara daquele dragão. É muito bom. Nossa, é muito bonito aquela capa. Você fica... Nossa, você vê... Sei lá, parece que é mil anos depois do outro. Não que o outro tenha sido ruim. Longe disso, né? Mas eu digo que aqui parece que realmente já é uma obra que você lançou, sabe? Tipo, é um lançamento, assim, que... E é isso. Você já trabalha ali em cima dela faz muito tempo. Inclusive, acho que teve um fã que ele perguntou isso no SBS sobre o Irilma e tal. E o Oda, ele falou que no mundo de One Piece ele foi esse espadachim... Um espadachim lentário que morreu por uma doença e tal. Mas que ele era o mesmo personagem de Monsters, né? Que ele realmente tinha derrotado o dragão do passado. Mas eu... Como ele falou assim especificamente no mundo de One Piece eu não acredito que seja o mesmo mundo. Acho que o Oda ele só literalmente aproveitou a parte do personagem e resgatou a questão do dragão. Mas simplesmente não faz sentido Monsters ele fazer parte do mundo de One Piece no seu todo. Será que o One Piece vai... Teoria aí, gente? Será que o One Piece vai trabalhar com universos paralelos? Ah, não... Ah, tá amarrado. Defenda, já vai. Já vai. Multiverso One Piece. Daqui a pouco tá tendo o Alien aí, né? Já tem muita coisa no One Piece. Piste demais, não. Mas eu realmente acho que... Sei lá. Eu acho que pode até dizer que é... Igual eu tava falando. Eu acho que esse local, esse lugar é muito o começo de One Piece. É porque o começo de One Piece pra mim é muito isso de restaurantes o pessoal entrando e tendo cowboy, sei lá, pistoleiro, pirata, samurai, sabe? É uma coisa que pra mim o começo de One Piece é muito fácil pra você encontrar. Alguma coisa semelhante a isso. Então pra mim, se ele falasse que isso é uma ilha, sabe? Eu acreditaria. Agora quando fala lá que é na capital das flores, pra mim aí não tem como, né? Porque a gente sabe que é muito difícil, sei lá. Porque lá em um ano meio que tem samurais, né? E lá é uma terra de samurais. Então eu acho que é meio difícil, né? Isso realmente ter acontecido em um ano. Ou será que ele só fez isso pra vender o Wanted, hein? Não, qualquer coisa vai ver é o irmão gêmeo do Rima, não era Itaí, né? Frustração. É verdade. Deus. O cara doa pra fazer isso. Se você, ouvinte, está lendo o Wanted enquanto a gente fala aqui, vai lá na página 9, porque quem aparece lá na página 9 nada mais, nada menos que o protagonista da história anterior, o Guko. Sim. passando na avenida e eu achei isso incrível. Eu não lembro disso. Eu não vi isso, mas eu não mostro. O Guko mandou na referência ele mesmo. Ele aparece, eu achei incrível. Sim, sim. Nossa, e fica mais interessante porque, tipo, esse mangá, não sei se falaram no começo já, esse mangá não é tipo, ai, Oda, faz umas cinco histórias aí, vai, não, é tipo, ah, fazer aqui em 95, aí a Deus está à vontade e fazer aqui em 94. Eu queria falar um pouco mais, assim, dentro, ali da história, né, que a gente tem no começo, ele é um cara desajeitado, é um samurai que está lá passando fome e precisa comer. Isso me lembra muito uma pista, na real, tipo, do cara que está passando fome e quer comer e aparece ali num lugar e a mulher vai lá dar comida para ele, né, e ele fica satisfeito e fala que vai, ele é muito engraçado, aquele jeito dele, né, que, tipo, quando ele vai lutar com o cara e o cara quase mata ele e ele fala, não, você mexeu com o samurai, não sei o que lá, e a moça fala assim, pare, ele, tá bom, mestre, eu paro, é isso, ele vai lá, se abaixa, todo mundo bate a cabeça na mesa, tipo, como assim? É muito bom, né? E o plot twist, né, que a gente tem nesse coisa, eu, eu acho que eu caí nesse plot twist, vocês caíram, eu ia perguntar isso, eu caí, eu caí, eu achava, de primeira, que realmente tinha um problema, porque só, porque eu não falava que o cara tinha derrotado o dragão, o cara só saiu de lá com ela, mas eu não imaginava que era isso, sabe? Eu achava que era só, sei lá, ele achou ela e salvou ela, mas não, que ele tinha planejado tudo, feito tudo, ele, é, é todo um esquema que tem. Não, e você vê a culpa, né, que jogam em cima do samurai, do Ryuma, você vê que é muito rápido, né? E eu não consegui entender, eu juro pra vocês, eu tava muito confuso nessa hora, eu não tava entendendo, tipo, mano, porque que o cara quebrou o chifre, o cara já chamou, pra que que aconteceu? E tipo, de onde que veio essa faca? De onde que veio essa, de onde que veio essa faca que furou ele? Tipo, eu não tava entendendo nada, aí eu falei, mano, o que tá rolando? E, e eu sou sincero, acho que dos dois, eu não imaginava que os dois eram bandidos assim, sabe? Porque por mais que o outro levou uma facada, eu ainda tava pensando assim, não sei, eu acho que foi alguém que sabia que ele tava com chifre e tentou matar ele e jogou, e o outro acabou caindo a culpa em cima do outro e eu tava com raiva, falei, mano, por que que tão culpando o cara? O cara, sei lá, tipo, não sei, não tô entendendo. Só que aí você vê, né, tudo depois, é impressionante, cara, é impressionante pra mim. É algo que, é algo que você vê que o Oda tinha criado um herói, né? O Oda tinha criado o cara, que era o melhor espadachim, que era gentil, que era, ajudou a moça, que não queria lutar com o Ryuma, né? Ele, ele chegou a deixar o Ryuma vivo, né? Ele falou, ah, não iria ele matar, tipo, ele mirou lá no pescoço dele, sei lá, não faria mal, não faria mal, de jeito nenhum. Até porque a história é muito tocante, né, da menina lá do, que é salva por ele, e no meio do fogo, e tudo mais, você, sei lá, eu realmente não, não associei de jeito nenhum. Quando eu vi aqui, eu falei, ah, não. Não, e quando ele fala, não olhe pra trás, eu achava que era o dragão que tava lá, não imaginava que era o dragão que tava roubando, não. Eu falei, meu Deus, como assim, o dragão tá roubando? Incrível, é incrível, cara, e essa ligação do meio que vilão, que é o Chirano, né, e é da garçonete que ajuda, o Rilma, que é a Clare, ela é muito parecida com a do, uma das, da vilas, do arco da vilas, eu não sei, nunca, eu sempre me rola. Siropi, Siropi, Seiropi, sei lá, da Caia. Sairupi, isso, Sairupi, que é da Caia e do Kuro. Verdade, verdade, lembra muito essa relação, sabe, de traição, muito mais. E o Rilma, ele também lembra, assim, ele tem esse jeitinho mais divertido, mais despojado, ah, mas ele me lembra, eu vou falar que ele me lembrou sim o Zoro. Ele lembra muito o Zoro, mas ele lembra o Zoro. É inevitável. A gente pega o Zoro no começo, eu acho que é igualzinho, na verdade, porque o Zoro era assim, no começo, ele falava muito, e era, né, ele falava bastante no começo, eu acho que ele lembra bastante ele, assim, até esse jeito da, de, não, tá, ele meio que, não sei se ele seria agado desse jeito, porque isso é coisa do Sanji, mas, eu acho que, eu acho que ele tem sim, essa pegada dos, principalmente a parte do, a parte da menina, quando ela, quando ela descobre, quando ele, a parte que ele fala pra ela não olhar pra trás, eu acho que meio que lembra muito o Zoro, porque o Zoro é muito assim, né, ele é um personagem que, por mais que as pessoas falem que, ah, ele é um, ele não tem nada, não sei o que, mas a gente vê que é um personagem que sempre tem um cuidado muito grande pelos companheiros dele, né, tipo, ele sempre se preocupa muito, no que vai acontecer com eles, que eles vão pensar, a gente tem muito exemplo, eu não vou falar muito, porque aqui é outra coisa, então é spoiler se eu falar, mas, sei lá, tem muita coisa que a gente vê que o Oda, o Oda não, o Zoro, ele ajuda muito, né, então ali é aquela parte que ele, fala pra ela não olhar pra trás, e que ele fica irado, o cara fica irado, né, quando, quando ele descobre tudo isso, e você vê que, sei lá, me lembra muito o Zoro, literalmente, quando ele vai lá, ataca os caras, e corta a cabeça do dragão, ele pegou o Zoro, aí, tipo, é isso, se não puder, vocês cortam depois, tá, mas, então deixa eu falar com a antes, rapidinho, me lembra muito a cena, se quiser que não seja essa, que você ia falar, mas me lembra uma coisa que aconteceu recentemente, no mangá, quando o Zoro vê o braço da Okiku, não sei se é isso, o Zoro vê o braço da Okiku, e o Zoro, ali você também já vê que o Zoro cresceu muito, porque se fosse antigamente o Zoro explodiria, e não, ele vê o braço dela, a Robin vê, a Robin vê e percebe que ele tá meio que assim, e fala que ela também viu, só que nesse mesmo período, você vê que o Zoro ri pro Chopper, ele tira uma gracinha lá pro Chopper, pro Chopper fazer o remédio, e logo depois, vem o Zoro irado e destruiu o Apu, e é isso, você vê, pra mim é a mesma caminhada que a gente tem aqui no final do mangá, ele vai lá, conversa com ela, tenta acalmar ela, tenta falar com ela, pra depois ele fazer aquilo que ele fez, então pra mim me lembra bastante ali o final. Perfeito. O timing que a gente tá gravando, esse podcast aqui falando sobre monsters, é maravilhoso, porque também recentemente, que o último capítulo de One Piece, o 1035, ele fez uma referência maravilhosa, esse on-shot, justamente no final ali da luta do Zoro e do King, né, porque a gente tá vendo que o Zoro, ele tá utilizando ali um novo estilo de Santoriú, né, das três espadas, que é o N.O., aí ele lança aquele golpe lá, maravilhoso, que é um rabo gigante, que é tão bom falar aqui, muito bom, E tanto a pose, que ele faz pra cortar o dragão, quanto o próprio ato de cortar um dragão, que desde muito tempo a gente tava falando, o Zoro vai cortar um dragão em um ano, o Zoro vai cortar o dragão em um ano, eles fazem referência a esse efeito do Uriuma aqui em Monsters, se você comparar a pose do corte do Uriuma, ele é literalmente idêntica à pose que o Zoro faz, só que o Zoro puia três espadas, né, o Uriuma... Aham, e a gente, não, e aí a gente nessa conversa, né, de cortar o dragão, a gente também lembra muito de Punk Hazard, é o Zoro que corta, né, aquele dragão. Eu acho que lembra muito ali, aham, a gente pega ali também, é quase, me lembra bastante essas duas cenas assim, do Zoro cortando ali o dragão. Não, é igual falou, eu acho que, sei lá, essa história pra mim é a minha favorita, vou falar aqui, aí desculpa a última, mas também essa aí foi a melhor, não tem culpa, eu realmente gostei muito dessa aí, falei, que isso? E só melhorava, cara, eu fiquei, meu Deus, quando chegando no final, ia melhorando, e eu acho ela muito bonita também, aquela cena do, aquela, nossa, eu falo as coisas assim, porque eu sei que eu sou um monstro, mas eu ia falar que a cena lá do incêndio é muito caótico, sabe, aquele dragão desenhado no fogo, e as pessoas pegando fogo, e o dragão do lado, e ela lembra, e tem uma parte que ela lembra, que ela fica traumatizada, e é muito, muito louco aquela parte que, ela lembra de tudo, porque você vê que realmente é uma coisa que faz mal pra ela, e mostra ali aquele reflexo do que aconteceu, cara, eu acho incrível, incrível. Eu gosto muito dos quadros desse incêndio, porque dá a sensação que tá mexendo, que tá aquela visão, sabe, quando tá no calor, começa a ficar chacoalhando, sabe, então, é tipo isso, é a impressão que dá. Então, eu acho que o Oda acerta muito nesse One Shot, eu acho que é top 2, vai, que agora você não dá a segunda. Eu até posso falar ali, que tem umas inspirações, pra mim, o Cirano seria uma espécie de descendente do Mihawk, aliás, ao contrário, o Mihawk seria um descendente do... Eu ia falar muito, eu ia falar muito isso, porque ele me lembra o Mihawk, não sei porquê, eu ia até perguntar pra vocês lembrar, porque pra mim, ele me lembra muito o Mihawk. Lembra, lembra. Eu acho que teve um paralelo ali de inspiração, né? A gente pode até dizer, assim, falando especificamente sobre ser canônica essa história, até dá pra dar uma forçada, falar que poderia ser uma curie antiga, né? Até porque a gente sabe que o ano aparentemente é deslocado, porque é muito encaixadinho, né? Quem já leu um pouco de teoria de One Piece deve saber disso. Então, até dá pra forçar, assim, que era um lugar mais velho oeste, nesse estilo, porque as casinhas até lembram um pouco o curie, né? Não 100%, mas um pouco. Mas, assim, eu acho que, sendo, assim, como foi de One Piece, eu gostaria que sim, que fosse um negócio desse tipo. É possível que o Oda encaixe, mas a verdade é que o Oda provavelmente criou essa história, e depois ele só resolveu encaixar pra poder deixar mais interessante a obra de One Piece. Se o Oda quiser, ele arranja uma desculpa, né? Ele se arranjou uma desculpa pro Minamoto lá da... Ele criou um personagem pra Wano, né? O Minamoto, que é o carpinteiro, porque alguém achou um erro no painel de One Piece, porque a porta tava consertada, sendo que ela tinha sido quebrada na página anterior. E aí o Oda inventou. Ele simplesmente inventou um carpinteiro que não pode ver portas quebradas. Não, é isso. Eu acho que ele conseguiria encaixar muito. O que me matou pra mim, na verdade, foi terem falado que aquele negócio do dragão foi na capital das flores. Eu acho que aquilo realmente foi o que me matou. Porque de resto, eu acho que encaixaria de boa na história, porque quem ia falar que não existia um lugar assim? Quem ia falar que o One Piece tinha um país que era de bolo, sabe? Tipo, no meio... Não, pior, deixa eu ver, que tinha os Power Rangers lá. Ninguém ia falar isso quando você começou o One Piece. Quando você começou o One Piece, você nunca falaria isso. Então, meio que as ilhas de One Piece, elas meio que te dão essa liberdade. Você vê que elas são muito diferentes umas das outras, né? Então, aqui é Velho Oeste, não sei o que, pode existir muito facilmente uma ilha que é assim lá, entendeu? É, com certeza. E o detalhe é que o... em One Piece, pelo que é dito no mundo de One Piece, os dragões foram extintos, né? Existiam no passado, pelo que eu entendi. Aham, eu lembro. E aí o Vegapunk estava tentando replicar. Então, nada impede de também ter existido vários dragões na época do... 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 Mas o que vocês acharam do plot twist no final sobre a alcunha de Reis Panachim? Ah, isso me arrepiou. Foi foda. De longe também. Eu achei engraçado muito. ai, tá bem com a minha cara, né? O cara... O cara vem... O cara vem... O cara vem... O cara vem do... Ah, verdade! É o Ryuma! Eu falei, ah, tá brincando, né? Que agora tu lembrou. Que é o cara. Ele fala assim, ah, é o Ryuma. Cadê? Acho que no finalzinho que ele fala, não é? Ah, lembrei Ryuma. Ryuma é o... É o não sei o que, não sei o que lá. Cadê? Deixa eu achar aqui. Não lembro agora, não tô achando aqui agora. Mas não é isso. No finalzinho, o rapaz... Acho que a moça fala pra ele que é tipo, ah, quem é Ryuma? Aí o cara vai lá e fala, Ryuma é conhecido também pelo... Ryuma, o rei. O rei do coisa aí. Não, não acho. Deixa eu ver seca. Samurai que carrega a maior alma de guerreiro. Tô lendo aqui. Uhum. Então, mas isso aí, não é depois do que aconteceu, né? Isso aí é na hora, né? Quando ele sai de lá. Uhum. Então, então eu fico impressionado. Eu falo, ah, não acredito que tipo, faltava um tacar um cara no poço pra lembrar agora que ele era o Ryuma. O que eu achei confuso, foi ele ter perdido a luta lá dentro do coisa. Eu não entendi aquilo. Eu não sei se foi de propósito. Foi puramente proposital, entendeu? Pra gente ter essa surpresa com ele. Não, isso aí eu sei, eu sei. Mas eu me pergunto assim, se tinha uma desculpa ali, sabe? Dele, meio que, sei lá, porque ele realmente não perderia pro cara, porque a gente viu que ele simplesmente amassou o cara depois. Sim, sim. É, ele simplesmente perdeu propositalmente. Nossa, falando nessa parte, é muito bonito também o quadro, que eu acho muito bonito quando, principalmente o Zoro que faz muito isso, né? Ah, do nada tá aqui, do nada tá atrás do cara lá. Aí o cara tá aqui, caindo na frente. É igualzinho. É igualzinho. Ou então é o contrário, né? É o contrário. O Zoro de frente, o cara lá atrás explodindo. e eu acho muito legal quando ele faz isso. O que que você comentar, Junior? Não, eu ia falar, só que o... que dá pra atacar, dá pra dizer que... Ah, ele derrotou o cara depois, porque, pô, ele tava com raiva, ele tava motivado, tá querendo entrar numa luta, etc, etc. Aham. Tem isso, né? não, e ali, eu acho que o que mostra que realmente é diferente uma situação da outra, foi o fato dele só aceitar quando ela falou pra ele parar, entendeu? E ela falou assim, ah, ele falou, tá bom. Então meio que realmente nem era tão sério assim, que ele tava com raiva, sabe? Era mais pra se aparecer. Enfim, era como se ele estivesse querendo se aparecer, e é isso. Mas nossa, cara, eu tô olhando aqui, esse dragão é muito bonito, tipo. Claro, claro. E uma coisa que o Oda, ele manja muito em One Piece, que eu gostei, que a gente viu também aqui em Monsters, é sobre toda a história do caminho de um samurai, Sim. A gente vê aqui, nessa história que o Ryuma, ele resgata muito isso. Eu acho que... uma coisa que o Oda trabalha assim, perfeitamente, sabe? E vocês sabiam que... Vocês viram a voice comic de Monsters no YouTube? Ah, eu vi umas partes, não vi inteiro, eu vi que relançaram, pra vocês verem, a importância que eles estão dando pra isso, eles relançaram em forma de vídeo lá, no YouTube, esse one shot. Mas eu não cheguei a ver todo, eu vi umas partes. tá muito bem feito. Interessante. Tem que confiram lá depois, inclusive. Cara, é incrível, eu acho que a gente tava conversando muito disso, né, de ser da história canônica e tudo mais. E eu acho que foi pro Oda, foi um prato cheio, porque eu não acho que os outros encaixariam tão bem como esse encaixou, sabe? Esse realmente encaixa de uma maneira incrível, porque tem o dragão, que a gente sabe que tem um obce, até parece muito esse dragão, aquele dragão de... Eu acho ele muito parecido com aquele dragão de Punk Hazard. Eu acho Punk Hazard... O versão mais realista. Esse daqui ele pode ser, mas eu acho que eles são meio parecidos. e outra, o... Ele é samurai, né, a gente tá em um ano samurai, e a história, ela não tem uma... uma coisa tão fora do mundo de One Piece, igual aquele que tem o deus lá, sabe? É, é verdade. Eu acho que, então, esse você tinha como encaixar assim, e não tem poder, não tem alguma coisa que vai de fora, tem o negócio do dragão ali, mas isso é uma coisa que nem é tão, assim, difícil de existir no mundo de One Piece. Até o Romance Down, que é o próximo, não parece tanto com o que o One Piece se tornou, do que o próprio... do que esse próprio Unshot, O próximo, o próximo, realmente, ele não parece não, parece porque é pirata, é o Luffy, mas a ideia até é diferente, né? Até porque o Zoro nem queria, o Luffy não tava nem procurando em si, né? O One Piece, né? Era um tesouro em si, ele tava querendo virar um pirata. É, ele tava querendo virar uma caneta lá, alguma coisa, é isso. Só por fim aqui, de... pro que eu achei uma referência, não sei se é uma referência, mas no início desse capítulo de Monstros, ele corta uma estátua de Buda, né? E o Buda aparentemente tá com a mesma roupa e o rosto parecido com o personagem da história passada. Então, pode ter alguma referência aí, não sei, né? Mas... Verdade, né? Pode meter assim, não lembrar lá. Mas dá pra tacar que era porque os dois eram monges, né? É, pode ser também. Eu queria acrescentar também que esse... Eu acho que essa história, ela... Ela dá pra ver que é uma história autoral mesmo, tipo... Não, a única é uma palavra muito exagerada, óbvio, mas tipo... Óbvio que dá pra ver que ele tem umas inspirações, dá pra ver também um pouco desse motoriyama aqui, mas dá pra ver, pô, é uma história de... É uma história minha, cara, é uma história do Oda. Aham, que é uma coisa mais dele mesmo, que já é mais do mundo dele, né? Do jeito que ele trabalha. Cara, eu realmente acho... Acho incrível, até esse lance de você colocar uma pessoa que é tão forte, igual ele era, né? O Byung. E o cara ali falando, né? Tipo, que ele era o rei, não sei o quê. E ser um cara, pobre e coitado. Eu acho que encaixa até com o Luffy, né? Que do nada o Luffy vai parar, tipo, no chão lá, passando fome, pedindo comida, e o Luffy é tipo... Hoje em dia o Luffy é um dos caras, né? Que todo mundo é procurado, e assim, e meio que não importa. Mesmo assim, o Luffy tá lá, assim, jogando, andando por aí, é isso. Eu acho meio bem interessante. E até no finalzinho, depois que eles falam tudo isso dele, que ele é um samurai, que carrega a alma de um guerreiro, aparece um balãozinho dele falando assim, ah, tô faminto. Como que um cara desse tá com fome, né? Você para o bem assim, tá bombado. Incrível. Muito bom. Mas enfim, mas vamos começar o seu mangá, ou podemos ir pro nosso último? Não, eu só queria falar uma coisa aqui do romance down, que a gente vai falar, que é um dos one shots de One Piece, que tão por aí, que eu acho que essa história, óbvio que o futuro demonstrou que sim, mas tipo, essa história claramente é a que tem mais potencial pra virar um mangá, né? É. Sim. Não, tipo, mesmo essa história do samurai, tipo, pô, é um monte de elementos que já foram introduzidos em outras histórias, entendeu? Aí no One Piece, pô, dá pra ver que tem, pô, o negócio de piratas, pô, o negócio, pô, uma fruta de, o que que é essa fruta aí, cara? Um conceito diferente já, como assim? O cara, o cara é um pirata que estica, mano, WTF? Sim. E é aberto, né? Se a gente pegar as outras histórias, elas são bem fechadas, tipo, aqui ele pode ter uma finalização, mas, até a do Ryuma ali, é meio que, o que que ia ser o One Piece? Vamos se dizer, né? Ah, vamos tirar dali, o One Piece virou aquela história. Ia ser o que? A história de um samurai andando por aí, sabe? Meio que, sei lá, tipo, tem como fazer isso, mas eu acho que essa, é tipo, de um jovem, né? Tipo, o Luffy, ele é jovem, e ele quer ser, quer se tornar lá, entrar nesse bando aí, eu não entendi de, tipo assim, não é que eu não entendi, mas eu entendi que tem dois tipos de bando, né? Ele quer entrar em um, virar esse, virar o... Então, tem um futuro, tem um futuro aí, tem o que fazer aí, Tipo, tem mais volumes pra você fazer, tipo, mais histórias pra contar, meio por mais que essa finalize, né? Tipo, começa e finaliza, mas eu ainda acho que essa tem mais chance, né? De ter um, uma continuação. Essa versão de Romance Down, gente, é traumatizante, sei lá. Mano, o Garf, o Garf, o Pirata é tão cursed, nossa, cursed demais. O Garf te deixa louco, cara, você fica, não, não, não tá acontecendo isso, tipo, parece muito que o Oda... E ele com o chapéu de pália, tipo, parece que o Oda fez isso hoje, falou assim, olha, agora eu vou trollar o som de um bicho, vou colocar o Garf aqui, é pirata. Parece muito que ele fez, tipo, pra zoar a nossa cara, porque, meu Deus do mundo, que negócio bizarro, ele pirata, e o chapéu vinho dele é mais bizarro. Eu ainda gosto muito, que a gente ainda tem aquela essência do Luffy, que a gente tem hoje, praticamente, né, é do próprio início, né, é idêntico. Eu acho que, eu acho que, não, eu acho que ele é idêntico, a parte do pássaro lá, que ele vai tampar o buraco com o pássaro, tipo, é igual esse Luffy. Eu acho que, eu não sei, é porque o Luffy, ele é uma pessoa muito despreocupada, né, por mais que ele também tenha um amor pelas pessoas, assim, nas ilhas, às vezes ele também não liga. Tipo, eu acho que nessa parte, encaixa muito com o Luffy, em que a Nami pede ajuda dele, a Nami não, né, que é outra personagem aqui, que não é a Nami. É a N. Aqui ela pede ajuda do Luffy, o Luffy não vai ajudar ela, é isso. E depois ele vai lá e ajuda. E depois ele vai lá e ajuda. Mas, cara, é incrível. Eu vi isso aqui no anime, eu fui reler agora, né, mas no anime, eu tinha achado um pouco bizarro já, mas eu achava que era coisa de doido, sei lá, não sabia que era história assim, e agora que eu vi eu fiquei impressionado, eu falei, meu Deus, realmente, isso aqui tá tudo aqui, ele já tinha feito isso. Uma coisa que eu fiquei curioso agora, é que entre nós aqui, o único que não leu One Piece foi o Junior. Junior, essa foi sua primeira demonstração de One Piece, e aí? E aí? Pior que não, ó, acho que não. Como assim? Eu tinha visto, eu tinha visto no foda-se o primeiro episódio do anime só. Ah, sim. Ah, mas esse aqui vai tipo assim, resgatou, tá ligado? Resgatou a memória. Mas nossa, tem uma coisa aqui que é igual o One Piece, literalmente, que é o vilão, que você vê o vilão, que ele é tipo, o cara que tem um poder, que é macabro, que vai lhe matar, é um monstro. Brabo. Você fala, meu Deus, eu tô com muito medo desse cara, parece aquele cara, meu Deus. Não, tá brincando com a minha cara. O cara tinha, o cara tinha simplesmente a Comanomi do Chique, né? Não, eu não entendi, gente, a Comanomi dele, alguém me explica, porque eu até agora não entendi, e nem é brincar. Eu acho que era do Chique. Eu não entendi, ele jogava fogo nos outros? Eu não entendi muito bem isso. Pelo que eu entendi, não é a Comanomi dos seis tiros, tem a ver com isso? Eu não entendi, porque ele tava voando também, eu fiquei meio confuso, tipo, porque que esse homem tá voando? Não foi que ele tava, lembra que ele voava na vassoura? E o Luffy ainda falou assim, eu tô imediato de você, que você está voando. Ah, verdade. E eu fiquei tipo, mano, como que esse cara tá voando? E outra que ele, ele joga fogo também no cara, lá embaixo, ele toca fogo no cara. Eu falei, mano, não tô entendendo nada, mas é... Esse é esse, não sei. Quinto, o nome dele é Espio dos Seis Lados. aham. Seis Lados. Deve ser alguma coisa assim, ele deve ter umas habilidades, tipo, de vento, fogo, deve ser... O que eu acho engraçado aqui, é que tem, eu não sei se a palavra certa é expositiva, mas o Luffy explicando, tipo, tem uns balões enormes do Luffy explicando, que é os negócios lá de pirata, né? Existem os Kissmans, que são um tipo de pirata, aí existem os outros, que são não sei o que, e aí meio que ele introduz tudo, né? E é até engraçado você imaginar que é um one shot só, porque não precisava dessa explicação, né? Tipo, toda. E ele explica direitinho, tipo, o que é cada um dos dois, e o que ele não quer ser, e o que ele quer ser. É, detalhe, o Luffy nunca falaria isso na obra original, não daria a mínima. Quem falaria isso é a Nami. Não, isso aqui realmente desfoca muito do Luffy, o Luffy nunca falaria. É, mas é mais desculpa. Eu acho que... Ele explicou pro Kobe no início, sobre a importância de se tornar o rei dos piratas. Não, mas eu sei, mas aqui é mais... Eu não sei, não sei explicar. Aqui ele só falaria que... Ele foi um pouco literal demais, né? É, isso aqui tá mais em função de querer, tipo assim, apresentar a ideologia do personagem, o que ele quer realmente. Então, então, é isso mesmo, é isso que eu tô falando, é uma coisa... Uma coisa, então eu tô falando, uma coisa expositiva, tipo, jogou tudo lá, pra gente entender a saber logo, entendeu? Não ia dar de colocar em outro lugar, é isso. Isso daí já tá com um monte de ideia mesmo, tá dando um manchote, o próprio volume diz aqui, dizendo que o... Você deve saber disso, provavelmente, deve ser uma informação fácil até. Dizendo que o Oda, ele desde sempre queria fazer uma história de piratas, tá dizendo que, sei lá, desde quando ele era molequinho, ele ficava... Ele tinha cadernos e cadernos, escrevendo como é que seria esse mundo, como ia se desenvolver, como seria o grupo. Então, acho que ele deve ter chegado a oportunidade de fazer o One Shot, ele deve ter pensado, pô, vou jogar logo tudo, né? Botar todas as cartas na mesa. Se empolgou. É, porque eu acho que a parte do One Shot deixa meio que claro que ele... Ele queria que as pessoas se interessassem por isso, então ele tinha que dar um propósito pro Luffy, né? O que o Luffy quer ser, né? O que ele vai ser, o que que... Por mais que seja totalmente diferente do que a gente tem hoje, ali era o que... Onde que ele ia caminhar, né? Que caminho que ele ia seguir. Porque nos outros a gente tem uma história que acaba, tipo, são coisas que começam e acabam. Aqui não, aqui a gente tem o começo de uma história. É o começo de uma aventura, né? Isso é tanto que ele tá naquele barquinho ali, é como se, tipo, ele tinha que ter acabado de sair pra virar pirata. Então, aqui meio que é uma proposta que ele tá dando, parece, sabe? Tipo, olha aqui, gente, eu tenho isso aqui e vocês gostarem, é isso? Sim, claro. Tipo, os outros... As outras histórias parecem, tipo, ah, eu vou fazer uma história curta, vai. Esse daí parece mais que é, tipo, pô, eu quero que esse mangá seja publicado. Então, tipo, vai... Então, tipo, a maioria dos one-shots que tem de mangá... Não precisa nem ser famoso da maioria dos mangá, é, tipo, é um negócio que mostra a ideia do que vai acontecer, mostra um pouco de como é o mundo e termina em aberto, mas que dá pra continuar, entende? E o romance down é isso, cara. É, e por mais que a gente tenha as coisas diferentes, né? A gente sabe que a ideia foi passada. Sim, sim. E era de pirata. Não, a Kumonomi já tinha sido colocada aqui, o chapéu de palha e o Luffy de borracha. Acho que são duas coisas que também são já incríveis. E, sei lá, eu acho que pra mim isso é quase igual ao Luffy. Só muda realmente ali umas coisas bem... Que você é traumatizante de lugar. Até a própria... A Anne, não sei como é que é o nome dela, se não é, não tem N. É. Até a própria Anne, ela compartilha um passado semelhante com a Nome, né? Sofre piratas, atacando a aldeia natal dela. Isso. O jeito dela também, falando que ela é bonita, por isso que ela foi presa. É, a Gatuna. É uma pessoa que, quando ela aparece em One Piece, parece muito a Nome. A gente for parar aqui pra pensar um pouco, né? Porque a Nome, quando ela aparece, ela é uma pessoa forte assim. A personalidade dela é pra mostrar que ela é uma pessoa muito forte e que ela não tem problemas e que ela é uma pessoa que não precisa de ninguém. Sim. É, que é igual ela. Ela fala assim, não, gente, eu tô aqui porque eu sou bonita. Ela não fala o problema dela de verdade porque ela tá presa. E lá pro finalzinho, quando ela vai pegando a confiança do Luffy, ela vai lá e pede ajuda dele, né? Praticamente. Que é quando ela fala que ele só foi... Ela só tá aí porque ela é a isca, né? E que o pássaro é raro e o pássaro sempre vai voltar pra ela. E eu acho que encaixa bastante com a Nome, né? A gente tem ali com a Nome, quando a Nome foge com o barco, eles vão atrás dela e ela vai lá e pede ajuda pro Luffy quando vê que não dá, né? Não tem como, não tem o que fazer. Não tem mais, sim. E é muito legal ver essa progressão, assim, nessa coletânea de histórias, né? Tipo, primeiro, o Oda, ele explorou o tema sobre... Calma aí, o primeiro? Sobre Faroeste. Aí no segundo, sobre Destino. Aí no quarto, sobre Samurais. E agora, foi literalmente a história que introduziu tanto a gente quanto também o Oda sobre essa temática de piratas. E tem mais de mil capítulos trabalhando nela lá em cima dessa. Sim, exatamente. Eu acho que uma coisa que toda história dessas histórias compartilham é que, tipo, o protagonista, ele é foda. Eu digo foda no sentido, tipo, pô, ele é um cara... Ele tem habilidades diferentes e faz com que ele seja melhor que os outros em alguns aspectos, você entende? Aham. Sim. Mesmo o cara... O mais simples que é o da segunda história. Pô, o cara é um grande ladrão de carteiras. Pô, o cara... O cara simplesmente passa pelas pessoas e rouba. Pô, o cara já tem uma habilidade da hora. Mesmo que o... E até mesmo o outro cara que é da terceira história, que é um bebê chorão, ele se mostrou, pô, ele virou o maior samurai, monge... É, no finalzinho. Aham. O maior caçador de demônios. É como se todos finalizassem praticamente igual mesmo. É. No final, tipo, é como se todos tivessem uma... É porque eu acho que isso que... Na real, o one shot é muito isso, né? Tipo, no finalzinho você coloca ali. É interessante que no final também o Oda falou que ele pensou nessa história na sétima série. Pô, eu vi isso daí. E desde um pouco cedo, ele já tava planejando uma história de piratas, porque é o gênero favorito dele. E daí ele, o que acontece? Ele desenhou esse mangá, e isso aqui ele tinha muitas ideias pra esse mangá, e ele falou no final que era uma série que ele ia demorar pra começar, porque não dava pra fazer um one shot dela. Então, ele foi trabalhando nisso, nisso, e pelo jeito foi o último one shot que ele publicou de fato. A gente sabe que alguns ali, parece que ele só compilou do que ele já tinha feito, e aí colocou. Mas essa especificamente pareceu ter sido o último, e foi a inspiração pra One Piece. Assim, né, esse One Piece, meu Deus. No final ali, ele fala que... Existem dois, na verdade. Dois romances não, né? São dois. É o que eu entendi, existem dois. Esse é o que é mais longe de One Piece, e o outro, que lembra muito, tipo assim, que ele pegou muita, bebeu muita água de One Piece. Tipo, o outro, ele realmente, praticamente pegou tudo de lá. E ele fala que um dia, talvez ele compartilhe isso com a gente, né? Espero que isso aconteça. Eu até fiquei em dúvida se ele já tinha compartilhado, mas eu acho que não, porque eu não lembro disso. É, eu também não. Sabe o que eu tô achando? Por ser o One Shot, essa aqui, a parecida com One Piece, deve ter dica de coisa da série, e aí ele não pode compartilhar. Porque como é o One Shot, ele tem que, teoricamente, finalizar, não finalizando, né? Não, então... Eu acho que é capaz de ter lá o que é One Piece, sabe? É, então. É mais bizarro, porque, tipo... Então... Com certeza deve ser coisa, porque, tipo, o One Piece era pra ser menor, né? Vamos dizer assim, era, né? Obviamente não era pra ser do tamanho que é. Então, o outro é meio que... Ele tem ali um pouco do... Hoje em dia, eu acho que ele tem tudo já, tipo... Claro que não tem todos os detalhes, mas ele já tem o final, até o final. Só que quando ele fez a obra no começo, ele já tinha o começo, meio e o fim. E ali no 70% também, no 60%, ele tinha meio que os principais. Então, eu acho que nesses One Shot tem isso, né? É, também. Eu acho que deve ter ali no... O que vai acontecer ali em tal lugar? O que que... E principalmente com os personagens principais, o Sanji, o Sop, né? Com certeza deve ter alguma coisa que vai acontecer com eles, que ele já escreveu isso. Que vai acontecer futuramente. Exato. Eu acho que é por isso que ele não pode revelar. Exato. É por um planejamento. Mas é interessante isso, porque eu não tinha pensado, vou ser sincero. Eu fiquei só pensando assim, meu Deus, será que ele não vai soltar isso? Mas agora que você falou realmente, é uma coisa que ele não pode, né, cara? É o Oda. O Oda, eu tenho certeza que ele já fez isso. Tipo, botou coisa do final no One Shot. Sim, com certeza. Sim. E essa versão, ela foi adaptada, né? Pra um episódio filler. Foi. Eu lembro de dois episódios. Inclusive, ela primeiro no anime, depois sobre esse final aí do André. Isso que ele tava falando. A Ainda tem cabelo azul, né? Não é? É, ela tem cabelo azul. Ela tem cabelo azul. Foi isso que eu tinha falado, que eu conhecia essa obra por lá. Eu não sabia que ela era um One Shot. Eu achava que ela era um filler mesmo. E tipo assim, eu sabia que era uma história que o Oda tinha feito. Mas eu não sabia que tinha virado One Shot. Eu achava que era, sei lá, uma novela que ele tinha escrito. E é isso. Imagina o trauma de quem tá vendo o anime e chega nesse filler aí com o Garpy sendo pirata. É muito engraçado. É muito engraçado. É assim mesmo. O Garpy lá em cima dando tchauzinho pra ele. É muito engraçado. Não dá não, cara. Vai ser muito aleatório. E aí One, é agora, na verdade. Esse filler, ele vem em um ano, se eu não me engano. É, vem com os traços de One já. No comecinho. Se eu não me engano, é, ele vem em um ano. Acho que One tem dois fillers, que é esse e aquele do Stumpid. É, é o rei do ácido carbônico. Só que, sei lá, eu acho que esse negócio que tá falando, pega muita coisa de One Piece aqui. Até acho que a Nami é igual a moça aqui. Elas estão, até quando ela vê eles dormindo e vai lá tentar, né, planejar com eles. Acho que ela até faz um plano, um acordo com o cara. Quando o cara toca fogo no outro, ela fala assim, ah, e o nosso plano, não sei o que. Eu acho que eles tinham até combinado alguma coisa. O cara, é, só que o cara traiu. Sim, sim. Atirando as costas dela, né? Não, e outra coisa que é, tipo, muito One Piece, muito, é quando o Luffy, tava acontecendo uma coisa muito caótica e o Luffy aparece. E o Luffy aparece, tipo assim. E é engraçado demais, ele entra abrindo ali a portinha e olhando, tipo assim, o Luffy pequenininho ali, tipo, tá, e aí, o que que tá acontecendo aqui? Chegando com a cara dele, é muito bom, a reação dos piratas. É muito Luffy. O Luffy tá ali, né? E ele falando do, não, e ele falando da cara do cara, é tipo o Luffy, quando ele vai falar da cara, e todo mundo vê. Duas vezes? E todo mundo vê. Como é que ele faz fazer isso? Meu Deus, amo esse protagonista. Incrível. Porque primeiro eu achava que era mentira, eu achava que esse cara não tinha poder e ele meio que fingia, né? Mas depois realmente deu pra ver que ele tinha, só não descobriu qual. É, então, ele é um bruxo. É literalmente isso, ele é um feiticeiro, né? É, isso. Eu li aqui. Dá pra ver que o Oda pegou muito essa inspiração pra fazer a Álveda, né? Porque é o mesmo princípio. É isso que eu ia falar. Eu ia falar que a Álveda é engrosinho, que o começo, né? Até... Bom, pode falar, eu ia roubar essa fala e fala. Não, eu sei que você vai falar. Eu ia falar que o Luffy chegou pro cara, falou que ele é esquisito, tem um penteado esquisito, né? Na maior adolescência. Aí todo mundo fica apavorado. É a mesma cena que quando o Luffy fala que a Álveda é gordo. Sim. Todo mundo fica olhando pro Luffy com uma cara de apavorado. E do... E do nariz do Bang. Sim. O nariz do Bang, exato. É verdade. O nariz do Bang. Verdade. Ele não tem amor à vida, gente. É fundamental. Meu Deus. É muito bom, cara. É. É bom demais. É muito bom. Bom, mas então, algum comentário sobre Romance Down? Eu queria falar que eu amo a cena que o... Aham. Que o Luffy vai... vai atacar esse cara do... tá voando com uma vassoura. Ah, sim. Aham. Aí ele fala, pera, pera, ó. Tá vindo algo aí. O quê? O meu outro braço. Não sei. Tem muita coisa assim. Ih, eu não sei. A comédia do Luffy é muito mais perceptível. Antes eu acho que era mais a criatoria. Mas ele foi ao longo dos long shots meio que ficando um estilo próprio pra comédia dele. A gente já vê hoje mais envolvida, né? O estilo próprio dele. O que você vê é o Luffy. Que é mais... Isso é gradual. Sim, é gradual. E a gente também entendeu o rascunho do Gomo Gomo. Ah, sim, sim. Gomo Gomo Gomo. A gente não é bacana, inclusive. Eu achava que quando eu comecei a ver eu achava que ele não tinha fruta, né? Depois eu vi e falei, mano, como assim ele já tinha até a fruta? Porque acho que a fruta é algo realmente rico no mundo, né? Tipo, rico que eu digo é um conteúdo do Oda mesmo, né? Tipo, que ele colocou ali que é grande, né? Então eu já falei, nossa, já tem a fruta aqui. Sim. Exato. Porque eu achava que era poderes e é isso. Bom, que ele mantém a ideia da fruta roubada por piratas e que o Luffy come justamente por isso, né? Aham. Não, e outra coisa que tem que é bem assim o One Piece é o lance do chapéu, né? Que o cara toca no chapéu dele e ele fica com muita raiva. O tesouro dele, né? O cara não toca no tesouro dele. Fiquei pensando aqui que isso é um spoiler do One Piece é um chapéu gigante de paella. Tem uma coisa no final que me deixou muito empucado e eu fiquei pensando assim Será que o Oda tinha de primeira uma ideia de fazer o One Piece uma coisa, tipo, sentimental? Porque você vê que no finalzinho, assim quando o Garpo tá conversando com ele sentado no barco, né? O Garpo fala assim Ah, um tesouro de verdade não é um imenso diamante nem ouro, prata, coral ou pérolas. Aí o Luffy fica Ah, como assim? Aí ele vai lá e fala assim Não, você vai entender isso algum dia. E acaba, né? Então eu fiquei pensando assim Será que, não sei na cabeça do Oda o One Piece tinha que ser uma coisa que é mais sentimental? Eu acho que isso encaixa em si uma coisa mais simples, né? Porque eu acho que as pessoas eu acho que hoje em dia a pessoa já aceitou que o One Piece é uma coisa mais é importante eu acho que é impressionante mas é algo mais não é algo tão grande assim, tipo tão eu não acho que seja algo é bizarro Eu acho que é uma coisa bizarramente grande Eu acho que é uma coisa importante e interessante mas que é simples ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que traz as temáticas do mangá que é a liberdade questão em que todo mundo tá junto questão do bando do Luffy e também que comenta com o mundo e também, tipo assim eu acho que o final de One Piece eu espero que ele achar o One Piece seja a reta final pelo amor de Deus não, com certeza tem que ser é, tem que ser se não você achou o episódio de ter mais os dois caras tá ligado acabou assim acabou assim acabou você achou a primeira parte eu acho tipo assim jornada só está começando tipo e se manda que tem lugar Deus do céu me dei cor era só o prólogo pelo amor de Deus eu queria falar que o tesouro são os amigos que a gente fez pelo caminho é, isso aí eu até diria que é isso mas eu acho que no fundo seria uma sacanagem mas ele já falou que não é ele já falou que não é então não é ele já falou que é alguma coisa é uma coisa em crime envolve tesouro envolve os segredos do mundo então eu acho que é algo revelador então eu acho que é algo revelador mas eu acho que é algo que o Roger não pôde consumir por inteiro eu acho que é algo que só o Luffy conseguiria não só o Luffy em si tipo ai meu Deus é um pedação de cara um pedaço de cara o Ray ele falou em Sabaod que eles chegaram muito cedo então não que o Luffy seja o Uau o Luffy é o escolhido espero que não seja isso porque senão eu morro mas eu acho que é algo que só quem agora consegue fazer eu acho que é algo que só os supernovos só pra estudar um lugar tanto o One Piece eu acho que diria que tipo pra mim acho que é o Binks cara o Binks no Saka é o One Piece é isso mesmo então eu acho que mas como eu falei eu acho que esse último quadro aqui eu não sei se a ideia do Uda mudou com o tempo mas aqui parece muito que é a amizade é vai entender é porque nesse nessa One Shot o objetivo do Luffy como a gente falou não era encontrar é ser um Pissiman e Pissiman é o que ele deixou claro que é um tipo de pirata que busca aventuras sabe viver também de uma forma mais vívida então eu acho que foi um conceito mais simples justamente pelo objetivo do Luffy ser mais simples eu acho legal que uma coisa tão você vê que é básico o que aconteceu no final porque aqui você vê que o Luffy queria só entrar num tipo de pirata porque não é um bando pelo que eu entendi não é um bando isso é tipo uma categoria de pirata é uma categoria sei lá que você de pirata e o One Piece é um tesouro que você tem que achar e os dois eu acho que dá de longe se bem que o outro não parece tão difícil de virar lá o Pissiman é isso pra mim é tudo um pouco enfim vamos começar a mais pra gente fazer nosso ranking então vamos fazer nosso ranking vamos lá vamos um por um Júnior qual é o seu ranking das histórias como você rankearia boa pergunta posso ser o último ou posso ser não, pode ser o último vai na na X primeiro ai caramba muita pressão calma em primeiro todo mundo copiar vou colocar Monsters óbvio em segundo vou colocar aquela que eu não sabia falar o nome é o inevitável presente de Deus é Buzz Gift isso inevitável presente de Deus e em terceiro eu vou colocar e ó terceiro tá disputado eu acho que eu vou colocar não vou colocar Romance Down em terceiro em quarto vou colocar Wanted e em quinto vou colocar Ikiyaku perfeito boa agora Talion como fica seu ranking cara difícil difícil mas eu vou colocar assim primeiro Monsters tem como eu tenho o meu econida da WJB é o Zoro né então tem como ser diferente mas assim em segundo lugar até queria agradecer novamente o Itiroda pela homenagem no último capítulo agradeço e aí tem em segundo lugar vai ser o Romance Down porque é muito Cursed e tem os personagens de One Piece né então assim eu acho não foi o que mais me divertiu mas dá aquela nostalgia em terceiro vai ser o God's Gift que eu não lembro o nome inteiro também que eu achei engraçado e aí depois o Wanted e por último o Ikiyaku perfeito Geteão comigo é assim em primeiro também o Monsters né do Ryun acho que em segundo fica ai meu Deus eu acho que fica eu acho que fica lá o do Deus que acho que é o 2 caso eu não sei o nome e em terceiro fica Romance Down que não é que não tem como eu acho que é porque Romance Down já é uma coisa mais mais próxima elaborada né sei lá é elaborada em quarto eu vou colocar o Wanted em quarto e o Brut não pera contrário eu coloco em quarto aquela lá do acho que é a terceira que tem um demônio lá e em último eu coloco a primeira não é que eu odiei ela mas é claro falando aqui o meu pode deixar o Júnior em último o meu é meio que o oposto tipo um pouquinho diferente do da Anax a gente abre o primeiro então primeiro primeiro pra mim é o God's Future eu gostei sim de monstros mas eu acho que me pegou mais foi fluido foi gostoso eu acho que é bom ver o Odano fazendo algo mais simples é porque eu mais prefiro o Sandy ó a Cindy é a Cindy é eu prefiro o Sandy mesmo a Cindy descobriu foi fácil mas em segundo claro monstros é absurdo romance down em terceiro em quarto lugar wanted e em último Ikiyako é legal todos são boas no geral então é bom vontade é bom porque o Odano é brabo de primeiro eu tava muito perdido acho que é por isso que o primeiro que sei lá pra mim de primeiro eu ainda tava muito tipo o que que tá acontecendo é então Júnior como ficou seu top aí cara eu acho que eu voto primeiro monsters porque tipo é porque eu li esse wanted na época que a Panini lançou e eu relia agora e tipo acho que monsters era a única que eu lembrava então acho que é o acho que é o suficiente pra estar em primeiro né o segundo vai romance down terceiro vai a noite do demônio quarto vai o inevitável presente de deus e quinto vai wanted e por que que eu tô botando as duas primeiras histórias em último vai pra ser polêmico pô eu não preciso ler isso quando o Dr. Slump já existe caraca chamou o Oda de fabricado chamou de copião ok esse cara matou a inspiração mas é bom ver esse ponto de vista a galera que gostou de dragon wanted holy man's down ver também o crescimento do Oda com as histórias ele criando o serviço do próprio ele usando ideias do passado ele criando um mangá a partir disso como acho que o Anandaxi falou isso que falou que ele criou o mangá a partir da vontade de botar um drag demolido ou da página dupla de monsters mesmo então acho que tudo isso é muito interessante tudo isso compõe o Oda que é o brabo que é hoje em dia é muito bom ver o cara em ascensão nossa ele merece demais sempre é leve gostosinho de ler é uma experiência sei lá muito boa eu acho que foi igual falei pra vocês é porque as vezes a pessoa fala assim ah o Dian ele viu tudo de ouvir isso eu não vi de ouvir então tipo tudo do Oda então eu não tinha visto ainda esse one shot sabe é uma coisa que eu fui ver realmente por causa do podcast eu tinha visto o do Monster que é o do Ryuma e tinha visto o romance dela por causa do anime agora os outros eu tinha uma ideia porque meio que o pessoal comenta muito mas eu não tinha pegado pra me ler sabe pra me ver direitinho então eu acho que eu fiquei sabe quando você fala assim meu Deus o que eu tô fazendo na minha vida porque eu não fiz isso antes né tipo dá vontade de você falar assim nossa gente que legal olha isso aqui que tem que tem um pixel então olha isso daqui que o Oda fez nossa como é que o Oda fez isso daqui sabe é uma coisa que realmente vale a pena a leitura eu acho que se quem tá ouvindo nunca tiver lido eu acho que realmente vale a leitura eu acho que você tem que ler é isso você é fã de One Piece valei entendeu é isso não tem ponto de correr vocês leriam outro mangá do Oda e foi a sucessa aí né não mas nesse tópico eu queria adicionar que tipo é que essa frase é meio forte e prever como seria um monóis se não existisse One Piece eu acho que o Oda teria muito potencial de ser aquele cara que faz tipo eu vou usar o exemplo do do cara de Fairy Tail porque tipo ele é um cara que tem machima é um cara que tem muito mangá eu acho que o Oda se ele quisesse ele poderia fazer tipo ele poderia ter feito uns 10 mangás de 20 volumes saca aham aham é isso mesmo gosto de que ele quer criar um mangá de Mecha depois imagina eu acho que ele é uma pessoa que que é muito ele consegue resgatar ele consegue lembrar primeiro que ele é muito bom de memória eu sei que ele pesquisa e guarda muita coisa só que ele é muito bom mesmo assim de memória ele resgata umas coisas assim que a gente nem espera porque você para pensar assim ah mas é fácil é só ele ir lá assistir o episódio o cara que tem que entregar o negócio semanalmente tendo que ir lá ver um episódio sabe é uma coisa que você vê que não é assim que funciona o cara é muito ocupado sem falar das referências que ele acha para nomear personagem para fazer ele lembra de filme da época dele muita coisa você vê que ele é uma pessoa que é muito dedicada então claro igual você falou eu acho que facilmente ele faria um universo de mangás sabe igual o de Fire and Tail faz que faz mangá sem parar o cara eu acho que ele faria um monte de história e eu acho que no final dele ele liga a toda sabe e é isso tudo sendo o mesmo universo e aí como tu viu do mesmo universo ele chamaria essa história de One Piece nossa perfeito perfeito aqui eu digo isso porque One Piece existe eu quero que cada ilha seja uma história diferente das outras então então cara é muito diferente igual a gente estava falando ali no começo cara quem imaginava que ia ver Power Rangers ou então um cara que vira um meca e solta tiro pelos mamilos o que é isso sabe o que é que está acontecendo então agora a gente chega em um ano que tem um monte de dinossauro e as smiley tipo são coisas que cara o que está acontecendo sabe meu Deus os dinossauros o helicóptero isso e tudo mais é uma coisa que você fala meu Deus meu Deus é incrível isso né é isso bom Nanax te amo vocês foram incríveis aqui meu Deus esse quadro abriu com um podcast absurdo acho que foi um dos melhores aqui do canal diria assim sempre chama de saco sabe foi sim porque eles falaram bastante tem convidados que não falam tanto não é que isso gente nós que agradecemos por tantos segundos de dados vocês também falam muito bem entendem muito bem de ouvir até o Júnior eu fiquei de primeiro eu estava um pouco preocupado vou ser sincero eu falei assim será que vai rolar a conversa que a gente eu não sei eu não sou muito de conversar por mais que eu tenha falado bastante e contado vocês todo momento mas eu acho que sei lá eu de primeiro eu estava com muito medo de sei lá de dar algum problema alguma coisa mas nossa mas nossa a Nanak veio parece que ela tinha feito uma aula ontem a gente estudou tudo ah mas a Nanak trabalha na OPEX a Nanak é uma wikipédia viva ela começou a oratória dela e eu falei meu Deus o que está acontecendo comigo eu vou embora não dá né aí vocês vocês falaram muito bem o Júnior mesmo que eu achava que o Júnior nem ia comentar nada direito e o cara foi lá pesquisou muita coisa ele pesquisou muita coisa não é porque a gente fala isso porque ele não tinha lido o ambício eu achava que ele ia estar aqui só ouviu o que a gente ia falar eu não sabia nem quem ele tinha lido sabe é que o não é que quase todas as informações que eu tirei é porque só do volume da Panini mesmo que tipo que tem e nas scans que eu vi tipo é só a mesma informação mas realmente você tem uma sei lá você fala bem você puxou lá no começo você falou da comparação das coisas sabe dos outros mangás dos autores eu acho que realmente nossa foi muito foi incrível eu acho que eu tava ansioso pra chegar hoje tava pensando enquanto vocês falaram chamar a Anax eu até falei ah que legal porque eu conheço ela então meio que ficaria melhor pra gente conversar aqui e eu agradeço demais eu acho que foi uma oportunidade muito boa igual eu falei foi por causa daqui que eu fui ler entendeu então sei lá só tenho pra agradecer mesmo e foi incrível eu acho que a gente conversou bastante e isso eu ia agradecer entendeu e dizer que os melhores podcasts que nós fizemos de gravação foi envolver o One Piece teve o do episódio 1000 que a gente fez com o Nascente com o Cooper e com o Tomás que foi também muito legal teve bastante assunto a gente conversou bastante o Maitis brigou com o Nascente é porque assim o Maitis não gosta do Reverie e eu adoro o Reverie nossa eles são fãs não aí teve aí teve briga foi legal mas foi muito legal esse também foi muito incrível adorei esse podcast a gente tem que falar mais um que o One Piece rende muito assunto e pra galera que tá ouvindo a gente olha depois de tudo que nós falamos aqui o Antony não é o Supra Summon dos mangás mas mostra muito sobre a evolução do Oda pra contar histórias evolução artística cada vez melhorando ali o seu traço tem histórias descontraídas mas também que são sérias a gente viu aí a luta do monge com o demônio a luta do Ryumar com o dragão o Luffy contra o Spiel o choro da Freya na história dos monstros são tipo assim é uma função de emoções é uma coisa que o Oda realmente descreveu certo que são obras-primas não são simplesmente contos então se você ainda não leu vem pra nos ouvir é isso nós recomendamos vocês lerem o Antony porque é simplesmente incrível é verdade isso aí é pra quem pulou pro final hein galera quem pulou pro final já sabe o que é pra fazer ó se você pulou o Skype eu vou te pegar é Naná Naná Cisitão onde podemos encontrar vocês nossa gostei deles quero achar quero pesquisar e aí pode começar Naná que espalha aí onde você está por onde por onde anda se vocês quiserem me seguir lá no Twitter vocês podem me seguir é arroba N-A-M-X-S-J se vocês quiserem colocar na descrição pra ajudar a gente vai botar assim pode colocar e é isso acompanha o OPEX gente porque eu trabalho lá no OPEX eu gosto de pessoas acompanharem o conteúdo de lá porque é simplesmente incrível eu acompanho incrível boa agora o Tião opa não é muito difícil se você escrever lá Tião você me acha sabe não é nada de interessante assim mas o arroba é arroba rorono é Tião não sou fã dos ouros só parece mas mas é isso eu posto posto coisas aleatórias lá não vou esperando grande coisa assim uau maravilha mas é isso também não é tão ruim assim e criei um e criei um canal na Twitch também lá pra fazer umas lives uma vez ou outra também não confia em mim é isso pode acontecer pode não acontecer e é isso galera tranquilo agora nossas despedidas nossos que estão aqui sempre conosco Júnior Massabrudes despeço nosso público é eu queria só adicionar que tipo eu não li ou vi One Piece mas tipo sei lá eu tô na internet né cara eu já sei muita coisa só de osmose então eu acho que não é a melhor coleção de histórias que eu já li mas é competente é no mínimo competente é bom sei lá é bom e acho que é um bom começo de quadro tipo além de primeiro primeiro por questão de público porque nossa é do Oda meu Deus sim One Shots do Oda é do Oda só o maior mangaka da história ou quase né porque é o Tezu que existe mas enfim é é isso vejam os nossos quadros vejam o conteúdo dos nossos convidados e é isso é isso bom tá Leon despeço nosso público quero agradecer a todo mundo eu conheço a galera da Opex aí sou amigo de algumas pessoas da Opex principalmente no no LoL né não jogo mais LoL mas é eu era do grupinho deles lá no LoL então queria mandar um abraço pra todo mundo da Opex Baruti inclusive né ele que me aceitou em muitas coisas relacionadas a a isso me agradecer né os convidados a Nana o Ananax o Tião todos eles por ter participado é sempre bom ter convidados que falam bastante convidados que são prestativos trazem informações sei lá é muito legal muito gostoso de conversar e falar de um Opex é sempre bom né então é isso acompanha o podcast por favor porque assim o Anted é bom tá gente é muito bom eu leio coisas da Jump toda semana por causa do WJB também por causa dos cancelados então cara é um alívio ler o Anted pode não ser uma hora para o clima mas meu Deus do céu deu tanta coisa cara que me puta que parecia incrível né e bom ficamos por aqui nós temos nossos parceiros na descrição redes sociais apoia-se com recompensas PicPay também pra você quiser doar pra gente dar um gênio extra pra gente melhorar aqui o nosso programa novos quadros na descrição playlists e afins e é isso até a próxima adeus adeus né tchau 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 tchau